Bom dia, bom dia a todos, aos nossos ouvintes da série de seminários avançados em saúde global e diplomacia da saúde José Roberto Ferreira. Eu fiz questão de estar agora hoje na sala do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, com o retrato do querido José Roberto ao fundo, para nos acompanhar nesse seminário, do qual os seus pupilos estarão presentes, a maioria deles, a outra parte, num próximo seminário, daqui a duas semanas, e dizer que esse seminário, ele é um primeiro seminário que a gente chama de pré-lançamento de um livro que está sendo preparado já no prelo da editora Fiocruz, um livro organizado pelo CRIS, o Centro de Relações Internacionais da Fiocruz, e que este seminário é exatamente a apresentação de praticamente os capítulos da segunda parte do livro. Esse livro que se chama Diplomacia da Saúde e a Pandemia Covid, reflexões a meio do caminho, é um livro que traz, na sua primeira parte, uma reflexão mais global da questão da doença, da questão do aparecimento do vírus, da questão da diplomacia da saúde neste momento de pandemia, discussões mais globais que abrem o livro para dar entrada, então, na segunda parte, que é a que nós vamos ter hoje nessas apresentações, que são os relatos das respostas das organizações internacionais e das regiões globais, deste mundo globalizado, a Ásia, a África, a América, a América vai ficar para um próximo seminário, Brasil, a Europa, e as organizações principais e os grupos internacionais também mais relevantes. A terceira parte do livro é uma reflexão mais localizada do papel da Fiocruz e da questão da Covid no Brasil. esse livro vai ser um livro em formato virtual, que a gente chama um e-book, e ele estará disponível nas redes de forma aberta para todas as pessoas interessadas. Então, repetindo, o nome do livro é Diplomacia da Saúde e Pandemia da Covid-19, dois pontos, reflexões a meio do caminho. É um livro organizado pelo doutor Paulo Buss e por mim, então, queria também fazer aqui agora uma ressalva de que este seminário, que estaria, foi propagandeado, estaria sendo apresentado pelo nosso diretor Paulo Marchiori Buss, que, por motivos de razões além da sua vontade, não pôde estar aqui hoje e que está, muito provavelmente, nos assistindo a essa hora. Então, queria aproveitar, como em qualquer programa de televisão, mandar um alô, um tchau para o nosso querido diretor Paulo Buss, que deve estar nos assistindo agora. Bom, antes de dar início, eu queria também informar que o livro está em pré-lançamento porque ele está praticamente quase já saindo e sendo lançado oficialmente. A gente espera que até o final desse mês de novembro o livro já esteja disponível para as pessoas interessadas. Nós vamos dar início a esse seminário de hoje convidando o nosso colega Santiago Alcaza, diplomata, que já foi o diretor da Assessoria de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e diplomata em diversos países e agora é um colaborador direto, importantíssimo do Cris e que vai apresentar para nós suas informações sobre a questão da resposta da Covid no âmbito da Organização das Nações Unidas. Santiago. Muito obrigado, Luiz. Bom dia a todos. E um bom dia especial ao Paulo. Não sei se nós estamos assistindo, mas, enfim, just in case, ele pode assistir isso mais tarde, mas, enfim, vai o cumprimento matutino. Bom, a ideia do capítulo que eu fiz sobre as Nações Unidas é, em verdade, dupla. Por um lado, tento explicar de maneira concisa em que consiste o complexo sistema das Nações Unidas. É uma informação que eu acho que pode ser útil para aqueles que não têm muita intimidade com as Nações Unidas. E, enfim, temos as suas partes e inter-relações. E a outra parte da ideia, enfim, é apresentar as suas respectivas respostas. A ênfase recai sobre as entidades que recebem mais atenção, aquelas que são mais visíveis para o público em geral, que são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, Ecosoc, e o Secretariado. Bom, eu não quero fazer aqui uma fala sobre o que já foi escrito no livro. Enfim, eu quero deixar as pessoas que nos assistem suficientemente curiosas para que procurem o livro e o leiam. O livro, enfim, nós acabamos as contribuições pessoais dos múltiplos autores em 20 de agosto, que foi a data final para o recebimento de todas as contribuições para o e-book. Aos impacientes que não querem esperar, eu recomendaria a leitura dos quatro artigos que foram publicados pelo Centro Estudos Estratégicos e são de autoria do doutor Paulo Busch, do doutor Luiz Augusto Galvão e eu, também, que participei da feitura desses artigos. E, também, existem os relatórios do CRIS, sobretudo o relatório 19 e o relatório 20, que cobrem bem o período de final de agosto ao presente, em grandes linhas, naturalmente. Bom, o que houve de lá para cá? De lá para cá foi encerrada a 74ª sessão da Agnu e inaugurada a 75ª sessão. O que mudou? Ao final da 74ª foram adotadas mais duas resoluções. Todos lembrarão que a Agnu havia adotado duas resoluções no mês de abril, mas que eram, no meu entender, um pouco inócuas. E tudo isso já está devidamente escrito nos relatórios e nos artigos que eu mencionei um pouquinho antes. Há uma resolução, enfim, que foi aprovada, um apagar das luzes da 74ª, que foi dia 14 de setembro, que tem grande relevância para a consideração do Covid. Ela é mais ampla, é mais generosa, recorda compromissos assumidos, dentre os quais destaco, principalmente, o Acordo de Paris, que foi mudança climática, e os ODS e a Agenda 2030. Também mencionam, me parece muito importante, a questão das flexibilidades do Acordo de Trips. Isso me parece, na atual circunstância, ser a coisa mais importante, enfim, porque, sim, fala-se que vamos ter vacina, vamos ter duas vacinas, três vacinas, cinco vacinas, tudo isso está muito bem. Mas a coisa fundamental, me parece, é como essas vacinas vão chegar às pessoas que precisam. Será gratuito? Será um bem público? Será caro? Enfim. E isso tudo depende, naturalmente, das flexibilidades contidas em trips, ou ainda mais, enfim, que recentemente um grupo de países sugeriu o waiver, ou seja, abrir mão dos direitos de propriedade intelectual, que me pareceria, no caso, a coisa mais acertada. Nós temos agora, enfim, a vantagem da perspectiva de um grande retrovisor e podemos ver com mais tranquilidade o que passou até agora. E o que eu quero fazer aqui, enfim, aproveitando o tempo que me foi alocado, é apresentar quatro ideias. Quatro ideias, enfim, para somente isso, é apresentar, não é nem para debater, nem para achar que isso está escrito sobre pedra. Apenas quatro ideias que me vêm à mente. A primeira é que a pandemia, a pandemia da Covid-19, é um fenômeno novo. Isso, enfim, eu levo muito a sério quando digo que é um fenômeno novo. Nós não temos experiência de algo semelhante que tenha acontecido em nossas vidas. É muito importante que tenham sido as nossas vidas. Enfim, nós podemos ler literatura, história, enfim, o que for, mas a experiência vivencial de cada um de nós nos diz que isso aqui realmente é novo. E nós vemos rachaduras e fragilidades nas sociedades e não seria exagero também dizer que o mundo parou, literalmente parou, e a impressão que fica é que ninguém tem a menor ideia do que tem que ser feito. Todos nós estamos colados no visor de nossos celulares ou nas telas de televisão assistindo notícias que dizem como foram ou são inadequadas às respostas dos sistemas de saúde em quase todo o mundo. E isso mostra de forma eloquente, de forma gritante, de forma ululante, o equívoco com os desinvestimentos em saúde pública. Por um lado, também vimos, como em muitos países viu-se a economia incapaz de largar os seus dogmas, e a palavra certa é essa mesmo, dogmas, e apresentar as necessárias soluções para o derretimento, também a palavra me parece correta, sem precedentes de empregos e o emperramento das cadeias de produção, distribuição e consumo, lançando ainda mais dúvidas sobre a sua real capacidade de financiar a necessária assistência social que, enfim, todo mundo está vendo. Não é preciso ser um iluminado para isso. Na política, assistimos em muitos países uma colossal incompetência e uma preocupante incapacidade de apresentar planos de saída, tudo estimulado por antagonismos sem sentido e sem relevância, alimentando a ignorância e pondo em questão conquistas sofridas da humanidade ao longo de toda a sua história. As próprias relações interpessoais foram alteradas, às vezes para pior. Essa é a primeira ideia, a de que estamos ante um fenômeno novo e não sabemos ao certo o que esperar. Fenômeno novo requer resposta nova, naturalmente. A segunda ideia é que, e é mais bem uma observação, é que existe um quase consenso, ao menos nos respectivos âmbitos da Assembleia Geral, do Ecosoc e do Secretariado, de que a única saída possível será pela união de todos. Não há possibilidade para soluções individuais ou unilaterais. Isso fica claro na Assembleia Geral das Nações Unidas e também nas reuniões do Ecosoc. Acho que todas as reuniões multilaterais retratam um pouco esse consenso. Todos depositam fé no multilateralismo. Há necessidade de reforma, ninguém diz que não, mas o fato é que o multilateralismo é a chave para a saída da crise. E uma coisa, enfim, importante aqui, é um pouco tolo dizer, mas o PAN de pandemia recai sobre todos, não há exceção. Então, soluções parciais que não contemplem a totalidade, nós e tudo ao nosso redor, estão destinadas ao fracasso. A terceira ideia é que, em verdade, não precisamos procurar mais pela solução para a pandemia. Ela está aí, sob os nossos olhos. E basta ver que, desde o início das Nações Unidas, logo no início da pós-guerra, os Estados-membros do sistema começaram a construir um impressionante conjunto de atos internacionais, convenções, acordos, tratados, protocolos, recomendações, o que for, destinados a estabelecer normas de convívio, normas de convívio civilizacional. Destacam-se, entre eles, o grande número de atos sobre direitos humanos, as convenções e recomendações da OIT sobre direitos trabalhistas, o sem número de resoluções adotadas pela AGNU, e assim por diante, em todas as entidades do sistema. Não se pode negar, portanto, o enorme capital de normas, padrões de convivência civilizadas. Entre essas normas aceitas, caberia destacar as da Agenda 2030 e os ODS. O que me parece mais importante aqui não é mencionar a sua parte substantiva, o seu conteúdo. O importante, porque se trata de algo novo, é a natureza do processo de consultas que resultou. Logo no começo da Agenda 2030, para quem leu isso com cuidado, se explica que a Agenda parte de um nós, nós, os povos. Não se diz as Nações Unidas ou os governos unidos, enfim, é sempre nós, os povos. E o que significa nós, os povos? Isso eu tiro, enfim, da própria redação da Agenda 2030. Nós, os povos, são os governos, os parlamentos, o sistema das Nações Unidas e outras instituições internacionais, autoridades locais, populações autóctones, sociedade civil, mundo empresarial e setor privado, comunidade científica e acadêmica. E ainda, sobrinha a Agenda, talvez com medo de ter esquecido algum grupo, diz todos. Isso é para sublinhar que nós, os povos, somos todos. E, para não deixar dúvida, afirma na última frase do parágrafo, onde estão todos esses esclarecimentos, que a Agenda 2030 é do povo, pelo povo e para o povo. Bom, aí vocês podem dizer, bom, mas se os instrumentos estão aí, o que falta? Porque é evidente que falta algo, como dentes e um sorriso. O que falta é que esses instrumentos nunca foram completamente implementados. Por um lado, levantavam-se resistências de ordem política, aproveitando as tensões da Guerra Fria. Por outro, as resistências eram de ordem econômica, direitos laborais, não levam em consideração custos para a criação de empregos, enfim, toda aquela coisa. De qualquer modo, essas resistências não eram sistemáticas. A grande novidade veio com a ideia da deregulation, palavra inglesa que se traduz por desregulamentação, que conduziu Ronald Reagan à eleição norte-americana logo no início da década de 80. 80, vejam bem, do século passado. O êxito dessa política de desregulamentação foi tal que os democratas fizeram o mesmo. Então, não há muita diferença entre um e outro. Hoje, a desregulamentação é a base para as políticas de redução de Estado. O caminho da desregulamentação conduz à desfiscalização. E esta, por sua vez, a redução de responsabilidades e aos desinvestimentos em saúde, por exemplo. A CNN internacional traz hoje uma matéria sobre os estados do centro-oeste dos Estados Unidos sobre a atuação de governadores republicanos contrário ao uso de máscaras e distanciamento. Dizem ele, o Estado não pode regulamentar. Espera-se das pessoas que atuem com responsabilidade. O exemplo dos suecos, clássico. E aqui me lembro da frase Terence, o grande dramaturgo romano num século antes de Cristo, diz assim, eu sou um homem, nada de que é humano me é estranho. Ora, eu tenho certeza que Terence não conhecia os suecos, mas conhecia perfeitamente a alma humana. E a irresponsabilidade resultante disso, que, se não for incentivada por algum tipo de regulamento, não vai obedecer as recomendações médicas, por exemplo. A desregulamentação interna conduz à desregulamentação externa e ao desfinanciamento das instâncias multilaterais. Essa me parece também uma ideia interessante. E nesse cenário de incivilidade, porque não há mais padrões e normas de convivência, surge como consequência os fakes e, com isso, o caos, evidenciado pela ausência de planos de saída. As Nações Unidas nasceram pela vontade coletiva dos países. Hoje, os governos não se mostram capazes de apresentar soluções satisfatórias. O processo de consulta para a conclusão da Agenda 2030 indica o caminho a seguir. Essa é a quarta ideia. E agradeço a todos. Muito obrigado, Santiago. Excelente, como sempre, trazendo para a gente bastante questões de reflexão muito importantes. Eu gostaria de falar também, antes de passar para o próximo apresentador, que este é o nosso décimo seminário dentre os seminários avançados em Saúde Global e Diplomacia da Saúde, José Roberto Ferreira. Então, assim, é bastante especial, além de estar sendo o pré-lançamento do livro. A gente podia combinar também, daqui para frente, quando o apresentador estiver chegando perto do seu tempo, eu vou levantar uma mão assim, como sinal, só para a gente ter um... A gente fica na apresentação, às vezes, perdido em relação ao tempo. Santiago está de parabéns, nos deixou um saldo de três minutos. Muito bom, muito excelente. Agora, o próximo apresentador vai ser o Luiz Augusto Galvão, nosso colega aqui do CRISP. O Luiz Augusto é médico, sanitarista e trabalhou na Organização Pan-Americana da Saúde durante vários anos, como diretor de divisão, principalmente na área da questão de saneamento do meio ambiente e da saúde. O Guto vai falar para a gente hoje mais também informações em relação às respostas da Organização Pan-Americana da Saúde e da OMS para a COVID-19. Guto, you have the floor. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e fazer alguns comentários sobre esse capítulo. Na verdade, o capítulo registra o acompanhamento descritivo, não exaustivo, das atividades que foram realizadas pela Agência Global, que é a Organização Mundial da Saúde, e a Agência Regional do Sistema, que é a Organização Pan-Americana da Saúde. Não foi uma espécie de um registro sintetizado, não é exaustivo, mas tem todas as referências, tem todos os links, então é um lugar de onde pode se expandir muito para tudo o que aconteceu e poder ver com mais detalhe os instrumentos, os mecanismos, as declarações que foram feitas em diversos momentos. Primeiro, eu coloquei um pouco do contexto institucional. Uma das questões iniciais da pandemia, uma das conversas iniciais, era comparar a pandemia com outras pandemias que existiram historicamente no mundo. E uma das grandes diferenças entre esses dois momentos é realmente a existência de um bem público internacional, que é a própria Organização Mundial da Saúde, na região da Organização Pan-Americana de Saúde. E, para construir esse bem público internacional, levaram 70 anos, no caso global, no caso regional, mais de 120 anos, com muito esforço de governos, de academia, de população, muito dinheiro, enfim, isso foi uma característica que diferenciou muito as outras pandemias e essa pandemia. E, em particular, o mecanismo do Regulamento Sanitário Internacional, que é outro bem público internacional, além de não só um bem público, mas também um compromisso que pode ser reclamado pelos países, que foi estabelecido há algum tempo atrás e que contemplou inúmeros aspectos dessa possibilidade, criou uma rede internacional enorme de laboratórios, de instituições, enfim, uma rede de segurança em saúde que tem uma característica até, e, a um certo ponto, até mesmo, não dizer, comparável a uma estrutura de guerra, uma estrutura militar para combater uma situação como essa que estamos vivendo, de ameaça à humanidade, mas alguns aspectos ficaram fora, tanto é que a gente vê que ela foi boa, respondeu, mas tiveram alguns pontos que é o que nós teremos que entender ainda pela frente, sem dúvida nenhuma, para saber por que em alguns lugares houveram uma resposta mais efetiva, outros menos, isso ainda é uma questão e avaliação. De qualquer forma, a OMS foi avisada desde o começo do ano sobre essa questão e imediatamente começou a tomar ações e aí tem uma descrição de todas as ações, incluindo a reunião do Regulamento Sanitário em 30 de janeiro, a própria emissão do plano de preparação de resposta da OMS que foi em 3 de fevereiro e as próprias ações que a OMS tomou junto com todo o sistema das Nações Unidas, colaborando com o secretário-geral, o Santiago já fez menção a essas inúmeras atividades que foram uma resposta de todo o sistema, mas coordenados, obviamente, pela OMS, estabelecendo uma rede de parceiros, etc. E um tema que foi muito importante para nós, da comunidade científica, particularmente de interesse, foi a convocatória, logo em fevereiro, de uma reunião mundial de todos os centros colaboradores e todos os centros de pesquisa, que, debaixo da égide, do Blueprint, que é um programa de pesquisa, uma agenda, uma pesquisa da OMS, estabeleceu uma rede para enfrentar essa questão e gerar mecanismos que pudessem acelerar o entendimento da pandemia, mas também a pesquisa de elementos que nos ajudassem a superar a pandemia, como medicamentos, tratamento, vacina, etc. Então, essa reunião, muito, no começo, liderada pela doutora Sômia, a cientista-chefe da OMS, foi muito importante, teve uma participação relevante da própria Fiocruz, mas de muitos outros colegas do Brasil e do mundo e isso foi talvez uma novidade relevante, que é o que está nos trazendo agora essas boas notícias que a gente cada vez mais vai vendo sobre a vacina, sobre o tratamento, apesar de um aumento enorme de casos, mas a gente vê que a mortalidade está tendo um diferencial, lógico que tem aí toda uma conversa sobre o número de testes, que não quero entrar nessa questão, mas a gente vê que tem resposta, como também teve uma grande mobilização com a imprensa, a qual também vai ter que ser de alguma forma interpretada, porque existe, sem dúvida nenhuma, e existiu pontos positivos e negativos nessa mobilização, mas, sem dúvida nenhuma, engajamento das comunidades, das pessoas no uso de máscara, no lavado de mão, na manutenção do distanciamento físico das pessoas, em evitar aglomerado, foi muito importante nos pequenos avanços que foram conseguidos. Isso também foi um comando global, foi uma insistência, foi uma mensagem muito constante do sistema, no caso global da OMS, no caso particular da região aqui da UPS. Também, o próprio sistema articulou muito na parte financeira, em termos de mobilizar recursos, houveram várias iniciativas de mobilização de recursos, inclusive da área privada, mas também da sociedade, e com isso se pôde lançar muitas das iniciativas de pesquisa, financiar as iniciativas de pesquisa, mas também muitas ações humanitárias. esse ano todos nós sabemos que o Programa Mundial de Alimentos ganhou o Prêmio Nobel exatamente pela importância que tem esse tipo de ação imediata na resposta às pandemias. Então, o artigo também traz um pouco dessa discussão da plataforma de parceiros que foi estabelecida pela OMS e referendada aqui na região, e toda a parte de envio de equipes médicas, de equipamentos, compra de máscaras, compra de respiradores, enfim, tudo o que foi necessário e que aqui na região teve uma vantagem, porque existe o fundo rotatório, que é um fundo criado há muitos anos, há mais de, acho que mais de 50 anos pela UPS, e que facilitou muito a compra e a locomoção e a transporte, distribuição de muitos desses bens essenciais para o combate da pandemia e também isso se traz aí. Houve também engajamento grande dos artistas, a gente viu, e isso ajudou muito nas mensagens positivas e como parte dessas plataformas globais. Um ponto muito interessante foi a realização da primeira Assembleia Mundial da Saúde Virtual. Todos os anos acontece a Assembleia Mundial e esse ano aconteceu em maio a Assembleia e continuou agora em novembro a segunda Assembleia. E aí vale a pena talvez colocar um parênteses que não está no capítulo, mas que é importante, porque é uma atualização, que é a diferença no tom de uma Assembleia para a outra. A primeira Assembleia começa com um tom muito crítico do diretor-geral sobre a atuação das lideranças, porque essa questão da liderança para o apoio da liderança na implementação de medidas de saúde pública num tema que não é político, um tema que é realmente de salvar vidas, que é de todos, como o Santiago já falou, nunca foi contemplado, ninguém imaginou que isso poderia, de alguma forma, ter alguma falha de liderança. E isso foi um problema, porque em toda a discussão do regulamento, quando você olha tudo que existe de documento, esse tema é um tema central. E isso foi trazido pelo diretor-geral na primeira Assembleia, e na segunda Assembleia já há uma mudança de tom, na medida em que já existe a caminho algumas mudanças de posicionamento das lideranças globais. Então, isso também foi uma característica. A outra característica também de diferença é a visualização de horizontes muito concretos da vacina, e isso foi um tema muito importante, porque já na segunda, na primeira Assembleia, isso era uma conversa, ninguém, na verdade, não sabia nem se existia uma vacina, porque tem muitas doenças que a gente conhece que sabe que até hoje não tem uma vacina, e já na segunda Assembleia a certeza de que já existiam vacinas efetivas, testadas, e que certamente vão estar disponíveis e distribuídas de acordo às prioridades que cada país estabelece. Também foi muito importante durante a Assembleia a declaratória, que foi, no final, apoiada por todos, com algumas ressalvas, mas todos os países apoiaram, e liderada pela comunidade europeia, quem teve sempre um apoio muito grande. Agora, lógico, uma Assembleia virtual, muitas coisas importantes até para a região, até comemorativas, ficaram odiadas, como a entrega do prêmio ao João Aprigio, pesquisador da Fiocruz, sobre a questão do banco de leite, o qual foi muito importante na Covid, em termos de segurança alimentar, e, lamentavelmente, ficou, não foi mencionado, mas não foi, e muitos outros temas que foram, ficaram fora por causa da modalidade da Assembleia, que certamente serão retomadas no futuro. Também, o artigo, a gente conversa muito sobre, e coloca as referências de todas essas iniciativas globais de pesquisa e de colaboração de emergência, como o Arc Accelerator, que foi uma plataforma importante da OMS, não só para acelerar a pesquisa, mas também a distribuição e a equidade de distribuição das medidas farmacêuticas, e toda a questão da COVAX, que é particularmente da vacina, e também toda a plataforma de emergência e de intercâmbio, da participação da sociedade civil, enfim, tudo isso também está referenciado. Falamos, de uma forma breve, sobre, mas muito importante, sobre a questão da Covid com as outras doenças, esse é um tema que é muito importante, todos nós sabemos que muitas das doenças foram afetadas pela Covid, porque houve uma derivação de recursos para atender a Covid, então, como as doenças crônicas, a própria saúde mental e outras ficaram adiadas, e isso ainda está por se ver de forma mais específica o problema que vai existir como consequência disso, mas se sabe que foi um problema bastante importante. A outra coisa que é tratada no artigo de uma forma mais específica são as análises regionais feitas da UPS com a CEPAL, que foi um exercício muito importante, que trouxe, revelou o que já se conhecia antigamente, que é a grande inequidade que existe na região, mas que a pandemia colocou isso em evidência. Então, uma análise muito importante e um posicionamento importante das agências em termos de que na recuperação se deve ter em conta a inclusão econômica, se deve ter em conta a equidade e, fundamentalmente, se deve ter em conta que a saúde é um instrumento de promoção da equidade. E acho que esse foi um tema importante aqui com liderança da UPS e também o trabalho específico da região com as populações indígenas, que esse é um tema também muito característico na região das Américas, onde a COICA, que é uma das organizações amazônicas das povos indígenas, mas outras também, atuaram de forma coordenada e com apoio da UPS, fazendo muitas gestões sobre a questão indígena. Outro tema importante que é trazido no artigo é toda a questão dos trabalhadores do setor saúde, do setor básico de serviço, como distribuição de alimentos, etc., que tiveram um tratamento diferenciado, foram aqueles que mais sofreram diretamente as primeiras consequências da pandemia e são aqueles que realmente são o elemento chave da resposta e do que se pôde ter de resposta positiva durante a pandemia. O outro tema que aconteceu durante a pandemia e que agora também na Assembleia Mundial voltou a acontecer é a apreciação da importância do ambiente nessa questão, não só pela origem e até hoje ainda tem muito estudo para ser feito, mas essa questão da saúde única e toda a interrelação entre a saúde animal e a saúde humana na origem dessa pandemia e das futuras, mas também os elementos climáticos, a mudança climática que certamente tem uma intervenção nesse comportamento da ecologia mundial e que vai continuar persistindo e que é um grande problema. Então, durante a pandemia a OMS também liderou algumas reuniões relacionadas a essa questão climática e também isso é trazido no artigo de uma forma breve, assim como também a questão da agroestaneamento que é um tema fundamental e que é importante notar. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, em outras situações de epidemia, quando se falava de lavado de mão, distanciamento físico, uso de máscara, os especialistas da região eram muito descredos disso e até mesmo não era levado a sério, digamos assim. E hoje a gente vê que pelo menos isso foi considerado, foi um avanço importante nessa parte de considerar como um elemento fundamental da resposta as ações não farmacêuticas e não a confiança exclusiva e única na intervenção dependente de farmacêuticos, que é muito importante, obviamente. Então, isso também fica caracterizado no artigo. Eu tenho só um comentário final, Luiz, eu sei que já está chegando no meu tempo limite, mas eu tenho um minuto do Santiago, então eu vou para o edição para... Na verdade, estamos passando agora por um período que não está no artigo, mas que é um período importante, porque tem uma... Já se prepara uma mudança importante nos Estados Unidos de liderança. Nos Estados Unidos teve uma importância muito grande na questão da... Lia, você está com o teu microfone aberto. Na questão da... da resposta global, houve uma... um posicionamento que não foi muito favorável à dinâmica internacional e que vai mudar, já está declarada, existe já uma ação muito forte de apoio às ações internacionais. internacionais. Evidentemente, também existem muita vontade de ter algumas perguntas respondidas, né? Sobre o que funcionou, o que não funcionou, etc., etc. Mas, sem dúvida nenhuma, tem uma perspectiva diferente, mas, ao mesmo tempo, um desafio muito grande. Eu queria lembrar a todos, né? A pandemia está sofrendo um recrudescimento mundial, está aumentando o número de casos, isso a OMS está falando todos os dias e também a importância de que não vai ser porque saiu a vacina que vamos abandonar as medidas não farmacêuticas, elas vão continuar importantes, usar máscara, manter distanciamento, lavar as mãos, evitar aglomerados, vai continuar muito importante, pelo menos pelo próximo ano, provavelmente. Não é uma coisa que vai terminar. Isso é... tem essas boas notícias, mas tem essa lembrança, digamos, de que é um tema que vai continuar com muito tempo. Essas medidas também estão no artigo, com as referências e com uma enormidade de material de divulgação, de comunicação. E também com muito o que foi chamado a OMS Aberta, que é, na verdade, uma universidade virtual que já atendeu milhões de pessoas, treinando-nos mais diferentes cursos e mais de 40 idiomas, inclusive o português. Todos abertos, todos grátis. Isso também é uma consequência importante e um resultado positivo desse combate, desse bem público mundial que é a OMS e tudo o que ela fez nesse período. Basicamente, é isso. É um registro, não é um... Não tem uma, vamos dizer assim, especulação de pontos, mas é importante e provavelmente deve continuar com uma atualização, trazendo à tona tudo que foi aprovado agora na Assembleia que terminou a semana passada, a Assembleia Mundial muito importante, o Conselho, o Comitê Executivo também, que aprovou uma nova resolução de apoio, de fortalecimento dessa resposta mundial, mas também começou a olhar temas importantes, porque no meio de tudo isso hoje foi declarado o fim do surto de ébola no país da África, existe o ressurgimento do sarampo, existe a questão da vacinação, as doenças crônicas não transmissíveis continuam um problema muito grande e aquela pequena melhoria que se notou da qualidade do ar e dos acidentes de trânsito já foi por tudo água abaixo, já está tudo de volta, o ar já está contaminado, já está afetando as pessoas e o número de acidentes e de fatalidades no trânsito também voltou com força. Então, os velhos problemas estão aí, vão continuar tendo que ser atendidos, uma nova lógica e a gente espera com mais solidariedade e com mais entendimento da importância desse bem público internacional. muito obrigado, essa era a minha mensagem, espero que todos apreciem o capítulo e eu sempre as ordens para qualquer dúvida ou qualquer futura referência. Muito obrigado. Obrigado, Guto, muito obrigado. Enquanto na apresentação do Guto, tivemos a entrada do Paulo Buzes na nossa sala, então, de novo, o nosso bem-vindo, Paulo, estamos juntos e aproveitando a dica que o Guto deu, informar também que o formato do livro em eletronicamente nos permitirá sempre atualizar os capítulos que vocês vão encontrar nessa primeira versão. Então, é um livro dinâmico, é um livro que, por si só, ele vai estar sempre atualizando. Muitos dos capítulos hoje já têm modificações, já têm novas perspectivas, novas informações, como, por exemplo, a reunião dos BRICS, que ocorreu ontem, anteontem, a reunião do G20, que vai haver, reunião de fóruns financeiros internacionais. Então, assim, é um livro bastante dinâmico. Outra característica, como disse o Guto, é que é um livro eletrônico que faz uma relação multimídica, ou seja, todos os capítulos são contemplados com links e ligações para que vocês possam ampliar as informações além do capítulo em documentos e outras bibliografias. Então, vamos passar agora para a terceira apresentação, é a apresentação sobre as instituições, a resposta das instituições financeiras internacionais, do Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, e do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Vai ser apresentado pela nossa colega Miriam Minayo, que é uma pessoa de formação das relações internacionais, e aqui no Cris tem dado suporte para questões da América Latina, junto com Sebastião Tobá e a Isis Kazumbá, que é também coautora deste capítulo junto com a Miriam, mas que hoje a Miriam é a que vai apresentar em nome das duas. Então, Miriam, você tem o chão. Bom dia a todos. Luiz, está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Estimo sua recuperação rápida. Feliz que você esteja podendo acompanhar a gente. eu e a Isis, desde abril, a gente vem acompanhando as respostas das instituições financeiras, como o Luiz falou, do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o FMI, o Fundo Humanitário Internacional, e o Banco Mundial. O nosso capítulo foi organizado da seguinte forma. Ele faz uma pequena introdução em que a gente coloca um pouco a origem dessas instituições, quais são as outras instituições que fazem parte, porque o Banco Mundial, por exemplo, ele é o grupo Banco Mundial, ele tem a parte do setor privado, da ajuda internacional, enfim, não é apenas uma única instituição executiva, mesma coisa o Fundo Humanitário Internacional e o BID. Então, a gente faz esse pequeno apanhado histórico. Depois, a gente contextualiza a situação socioeconômica e sanitária segundo os informes dos relatórios dessas organizações e faz uma cronologia de cada uma delas, da resposta de cada uma delas. O capítulo não é exaustivo, também, porque não seria possível, são muitas ações, iniciativas desses três organismos, mas ali tem os links, como o Luiz colocou e o Guto, ali tem os links para os documentos mais importantes e para o que embasou o nosso capítulo. Depois, a gente coloca, depois a gente faz uma discussão pequena com o nosso ponto de vista, uma análise do que a gente achou de mais importante e de mais conflitivo dessas atuações. E hoje, aqui, eu vou colocar para vocês um resumo do resumo. É complicado, a gente, quando fala de três instituições, não quer privilegiar nenhuma, então, eu tentei pensar em fazer linhas gerais e colocar minhas pequenas observações no final, até para não ficar exaustivo, porque quando a gente fala do mundo financeiro, a gente fala muito de valores, de números, e isso pode ficar um pouco cansativo. Bom, então, falando um pouco do contexto econômico mundial que o Banco Mundial e o FMI têm colocado, eles consideraram nos seus relatórios que essa é a pior crise econômica que o mundo já enfrentou, superando, inclusive, a Grande Depressão de 1929. A previsão de ambas as instituições é que, até o final de 2020, o mundo, nós, tenhamos um crescimento negativo de menos 4,4%. Isso realmente são valores históricos. E o lado mais cruel do momento de crise que a gente está passando realmente é a forma tão desigual que a pandemia tem afetado os países e as pessoas. Isso tem insistentemente sendo chamada, isso vem sendo insistentemente chamada a atenção pelo Banco Mundial e pelo FMI, que os pobres são cada vez mais pobres, que a condição socioeconômica, política e sanitária que os países entraram na crise, têm total relação e foram determinantes com o modo com que a pandemia tem afetado as populações, principalmente a questão econômica, a questão de empregos. Os países com maior taxa de informalidade, com parte significativa da população empregada em serviços como hotelaria, serviços domésticos e outros serviços que o teletrabalho não foi possível, são os países mais drasticamente afetados. e essas duas instituições têm publicado mensalmente relatórios importantes sobre os efeitos da pandemia nos diversos setores da economia, elas têm evidenciado o aumento da pobreza e, assim, acho que a pior previsão é de que 90 milhões de pessoas vão entrar até o final desse ano para a extrema pobreza. A extrema pobreza significa viver com menos de 1,9, 1 dólar e 90 centavos ao dia. A previsão em junho era de que, em julho, se não me engano, era de que esse número seria de 71 milhões de pessoas e ele está atualizado agora em outubro para 90 milhões, um aumento de quase 20 milhões de pessoas só de julho a outubro na previsão. Então, tanto o Banco Mundial quanto o FMI têm insistido que a pandemia vai significar um retrocesso muito grave nos progressos que a gente vinha fazendo, que o mundo vinha fazendo desde a década de 1990 com relação à redução de pobreza no nível global. Essa seria realmente a crise das crises, segundo eles. E a atuação deles frente a isso nesse contexto de pandemia, de modo geral, as três organizações, elas, imediatamente após o anúncio pela OMS da pandemia, elas se disponibilizaram, adaptaram, mecanismos de crédito e financiamento para as demandas que eles sabiam que iam surgir. Pouco fizeram de novo, de criação de instrumentos e ferramentas novas, mas adaptaram as que já existiam. Eles previam que seria realmente uma crise muito profunda, talvez não como tem sido, mas a previsão era de crise mesmo, até porque no momento pré-pandemia o mundo não estava em franco crescimento, pelo contrário. Bom, agora vou falar, vou passar para tentar falar um pouco das instituições financeiras individualmente. O FMI, após a declaração da pandemia em março, em 11 de março, ele anunciou menos de uma semana depois que estava apto a disponibilizar sua capacidade de crédito de até 1 trilhão de dólares, que é a capacidade total do fundo para as demandas do novo cenário de crise. Em maio, o fundo tomou medidas para dobrar a sua capacidade de financiamento rápido, porque, assim como o Banco Mundial e o BID, o FMI, ele tem diversos mecanismos de financiamento e os mecanismos de financiamento rápido, eles são, eles não necessitam programas completos, de financiamento, eles não impõem todas aquelas condicionalidades que a gente conhece quando um país solicita um empréstimo, um financiamento do banco, do fundo. Então, ele dobrou essa capacidade de financiamento rápido, chegando a 100 bilhões de dólares e anunciou em maio, e isso mudou pouco desde então, que mais de 100 países já haviam solicitado financiamento nessa modalidade. E o fundo concedeu até hoje a 80 países financiamentos, mas não foram todos que foram uma modalidade de financiamento rápido. Muitos países contraíram empréstimos modalidades convencionais, até porque isso foi incentivado pelo fundo, como eu vou falar um pouco adiante. Quanto ao Banco Mundial, ele também atuou rapidamente, com uma semana, acho que foram 14 bilhões que ele se disponibilizou, e em abril ele anunciou disponibilizar 160 bilhões de dólares até junho do ano que vem, julho do ano que vem, para programas de financiamento relacionados à pandemia. Todos esses financiamentos, eles são, evidentemente, relacionados à pandemia, não necessariamente para o setor de saúde, mas para os diversos setores sociais que foram impactados pela crise. O banco também anunciou que o foco dos seus programas de financiamento seria o combate à pobreza e a proteção das famílias mais vulneráveis. De fato, é o que a gente tem acompanhado. A gente tem, há quinzenalmente, a gente tem acompanhado os empréstimos e as solicitações de financiamento que os países bilateralmente fazem ao banco e ao fundo e ao BID também. e a gente realmente tem acompanhado que a maior parte dos acordos de empréstimos estão envolvendo programas de transferência de renda ou algum outro programa que os beneficiários final sejam populações mais vulneráveis, além de financiamento para o setor de saúde, como compra de insumos, contratação de pessoal, enfim, financiamento ligado à melhora do serviço de saúde para os países mais pobres. de fato, tem acontecido. Nesse sentido, com relação ao Brasil, o banco aprovou um empréstimo de um bilhão agora em outubro para o Brasil para ser usado também em programas de transferência de renda, como tem sido o auxílio emergencial, esse auxílio que começou com 600 reais e hoje está em 300. E, para finalizar, o Banco Mundial, as operações emergenciais nesse período, segundo eles, alcançaram 70% da população mundial, passando de 100 países atendidos. E, antes de passar para o BID, eu queria só chamar a atenção para uma iniciativa promovida pela FMI e pelo Banco Mundial, que entrou em vigor em maio, chamada de iniciativa de suspensão do serviço da dívida. Eu quis dar, assim, eu não vou entrar em todas as iniciativas que eu achei importantes, mas essa eu quis dar especial ênfase, porque, assim, do meu ponto de vista, de tudo que eu tenho acompanhado das três instituições nos últimos tempos, eu considero que essa seja mais importante, ela traz benefícios concretos à população dos países beneficiados, porque o objetivo é de que os países mais ricos suspendam o pagamento do serviço da dívida dos países mais pobres e os países mais pobres, em contrapartida, se comprometam a usar o valor que não foi pago, que está em suspenso, em investimento na área de saúde e na proteção das populações mais vulneráveis. isso não ficou só no mundo das ideias, isso foi concretizado, o G20 concordou com a iniciativa, assinou, junto com o Banco Mundial, a entrada em vigor dessa iniciativa, que foi dia 1º de maio, e eram 79 países, se não me engano, elegíveis para receber, se beneficiarem com essa suspensão. no momento, infelizmente, só foram 43 países aprovados, mas já foram, acho que já é muito significativo isso no momento que a resposta a essa crise, a pandemia, ela precisa dessa... Miriam? O impacto da pandemia nos países e também formalizou dezenas de novos empréstimos, o remanejamento de recursos de financiamentos que eles já tinham aprovado antes da pandemia, e no caso do Brasil foram aprovados quatro financiamentos, o maior deles também de um bilhão, assim como o Banco Mundial, e também para programas de transferência de renda como auxílio emergencial e o Bolsa Família. Essas foram, assim, linhas muito gerais, o resumo da atuação dessas três instituições, assim, bem... bem... bem resumido, né? Mas, para terminar, eu queria só fazer umas rápidas observações que, assim, em primeiro lugar, fica claro que as três instituições financeiras, elas atuaram de forma muito rápida, elas ampliaram mecanismos e proporcionaram ferramentas importantes para oferecer respostas às demandas que iriam surgir, eu acho que o BID, eu acho que em janeiro, ele já, quando ainda nem tinha sido, estava só em estado de emergência, se não me engano, ele já tinha promovido reuniões pensando no que poderia surgir e adaptaram um conjunto de mecanismos e ferramentas para facilitar o financiamento e o acesso ao crédito, né? Então, assim, eles têm tido um papel central no financiamento das respostas dos países mais afetados pelo impacto, né? Pelo ônus financeiro, social e sanitário que a pandemia tem imposto, né? E a grande carga imposta aos países, mas principalmente a população mais vulnerável. Eu acho que isso, com relação a isso, não tem, assim, do que a gente tem observado, isso não tem dúvida. Mas também é importante a gente lembrar e ressaltar isso, a gente coloca no artigo, no capítulo, que parte dos problemas de hoje, assim, claro que parte, porque esses problemas são extremamente multifatoriais e não pretendo simplificá-los aqui, mas que parte da crise sanitária e social que os países mais afetados vêm vivendo, né? E, de certa forma, o Brasil, até tempos atrás, tem relação com as décadas de políticas de austeridade imposto pelas condicionalidades e pelas reformas estruturais que eram, que foram contidas, que estão contidas em cláusulas contratuais dos empréstimos concedidos por essas instituições, assim, elas colocam para conceder um empréstimo cláusulas muito restritivas que impedem o investimento no setor social, no setor saúde, né? E grande parte desses países que estão passando pelos problemas de hoje são devedores assíduos do fundo e do Banco Mundial e são dependentes dessas instituições. Então, assim, o impacto dessas condicionalidades restritivas a gente vive hoje, hoje já vivia antes, não é a pandemia que tem mostrado isso, mas acho que tem escancarado essa questão. Então, é um pouco, assim, o banco, apesar de, o fundo e as instituições, as três instituições, apesar de elas estarem o tempo inteiro colocando que estão privilegiando financiamentos voltados para a proteção social, elas, ao mesmo tempo, elas não fazem, não colocam, não fazem a minha culpa dos problemas que foram impostos por empréstimos antes com condicionalidades muito restritivas, né? E, assim, o que elas, apesar desse, desse, dessa insistência, né, em que é preciso colocar, disponibilizar mais financiamento para o setor de saúde, para a proteção das populações mais vulneráveis, eles, ao mesmo tempo, também, a gente observou isso em diversos discursos, tanto do, do Banco Mundial, do David Malpés, presidente do Banco Mundial, quanto da Georgieva, que é a China Georgieva, que é a diretora executiva do fundo, do Fundo Monetário Internacional, eles têm insistido que os países busquem os financiamentos nas modalidades convencionais, né? E, realmente, é um, é uma contradição, né? E é uma contradição muito tênue, assim, porque, ao mesmo tempo que falam, que pedem, né? Que pedem aos governos que incentivem que façam programas de transferência de renda, que protejam suas populações, eles pedem que privilegiem os outros tipos de financiamento convencionais, né? E é isso. eu acho que, eu não sei se eu passei o meu tempo, não, Luiz, mas eu acho que, em linhas gerais, era essa a mensagem que eu queria passar. Luiz? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo. Sim, estamos ouvindo. teve um problema aqui técnico, mas já estamos recuperados. Muito obrigado, Miriam. Sim, passou um minutinho, mas está perdoada. Então, agora, nós vamos fazer, na sequência da apresentação sobre as instituições financeiras, nós vamos apresentar, eu vou apresentar, procurar ser rápido, também sobre o G20 e a OCDE. esse é um capítulo também do livro que trazem as duas instituições, as duas organizações, os dois grupos, né, relatos sobre iniciativas do combate à COVID pelos dois grupos, né, e vamos, eu queria apresentar para vocês e lembrar que, assim, 2020 é o ano que ainda não começou e talvez é o ano que vai demorar muito para terminar, né, e começar mostrando que, assim, o G20 e a OCDE têm, historicamente, assim, no tempo, uma sobreposição de funções que hoje já estão um pouco mais bem delimitadas, porque são dois grupos de países, né, sendo que a OCDE é um grupo de países doadores e que hoje trabalha mais no sentido de promover debates e opiniões, etc., e trabalha na questão da ajuda para o desenvolvimento. O G20, ele traz os países e procura trazer os países para que os seus representantes políticos assumam de uma forma mais orgânica as recomendações que são feitas pelos seus grupos de trabalho. Então, assim, a OCDE é uma organização muito mais antiga que surge depois da Segunda Guerra Mundial e ela surge como uma iniciativa exclusivamente europeia, né, e ela procura desde o início estimular o progresso econômico e comercial, ou seja, as duas organizações, as duas instâncias, a OCDE e o G20, nascem preocupadas com a questão do econômico, né, no panorama global. Por isso, elas têm uma relação muito forte com as instituições financeiras, instituições financeiras multilaterais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário, são instâncias e organizações que têm o fundo e repassam o fundo. Já a OCDE e o G20, elas não têm um fundo próprio, elas orientam os países do seu grupo a utilizar os seus próprios fundos, né. na OCDE, os países, eles são 37 países, ele tem uma sede em Paris, ao contrário do G20, que tem 19 membros de países mais a União Europeia, mas ele não tem sede, ele tem presidência rotativa, cada ano é um dos países e essa presidência rotativa, quando é um país, ele dá o tom da sua política, da sua organização. a gente tem um ponto alto da OCDE, que é a Declaração de Paris, quando a OCDE começa a tomar mais essa roupagem de orientação da cooperação para o desenvolvimento em termos de novas políticas, em termos de uma reflexão mais crítica e isso é feito dentro do G20 a partir dos grupos de trabalho. Tudo isso vocês vão encontrar tanto desse capítulo e com links para vocês chegarem lá. Agora, o que é importante é que as duas esferas são duas esferas importantes hoje na defesa do multilateralismo. então, vamos começar a fazer um apanhado da ação do G20 dentro desse panorama da COVID, da pandemia em 2020. Então, primeiro, para comparar um pouco do comportamento do G20 há 12 anos atrás, durante o surto de ebola. No surto de ebola e, coincidentemente, a crise financeira de 2008, o G20 pautou muito claramente a sua preferência pela questão econômica, sendo que, em relação à pandemia do ebola, ele fez um posicionamento muito frágil de solidariedade ao continente africano, sem nenhuma proposição concreta para os seus membros. E, ao contrário, fez um foco bastante central e importante em recomendações para salvar bancos e economias dos seus países e da economia global. Já na crise de 2019, o G20 tomou uma posição completamente diferente. Assumiu a questão global da pandemia e a importância da questão da saúde influenciando na economia. Então, ele trouxe uma posição diferente, trouxe um foco da discussão no que ele chama de economia e nas pessoas. E isso levou a um posicionamento interessante, porque a sua defesa do multilateralismo também se refletiu na sua defesa da necessidade de coordenação das questões científicas em relação à COVID. E isso foi uma discussão importante. Essa discussão dentro do G20 acabou tomando também uma roupagem da situação geopolítica que nós vivemos neste ano de 2020 em relação ao enfrentamento entre os Estados Unidos e a China, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. o G20, então, em relação à COVID, se mobilizou muito fortemente e realizou não só uma reunião de cúpula extraordinária virtualmente, como também realizou a reunião de ministros da saúde também de forma virtual. A reunião de cúpula do G20, que aconteceu em março, ela se alinhou muito àquelas medidas das instituições financeiras relatadas pela Miriam. e se comprometeu não só ao multilateralismo, mas também incentivou, se comprometeu como uma instância dos 19 mais União Europeia, dos 19 países mais União Europeia, em relação à questão econômica. Incentivou o Banco Mundial e o Fundo Monetário a sanar danos da economia com empréstimos mais ágeis rápidos e, especialmente, para os países de baixa renda. E, desde o início, o G20 procurou defender a questão das dívidas, do perdão das dívidas, tanto por parte dos países como por parte das iniciativas privadas das diferentes corporações. e ele botou um foco, a reunião virtual botou bastante foco e, nesse ponto, ela se alinhou às recomendações da OCDE na questão da capacitação e da ajuda. Agora, nessa reunião virtual, o G20 prometeu injetar 5 trilhões de dólares na economia global, através de um plano de ação. Desde o início, o G20, o ponto alto do G20 é a reunião de ministros da economia e de diretores do banco centrais destes 19 países, mais os países da União Europeia. Então, é importante da gente ver que as recomendações do G20 têm um peso muito grande no setor econômico e, cada vez mais, procurando atingir também os outros setores. Então, na reunião de ministros da saúde que aconteceu no mês seguinte da reunião de cúpula, ele refletiu muito mais a questão da geopolítica naquela época. Toda reunião de ministros, um dia antes, ela tem uma reunião do grupo de trabalho que prepara o texto da declaração dos ministros. no que aconteceu no G20 foi muito interessante porque a reunião preparatória preparou um imenso paper de comprometimento dos ministros em relação ao combate à pandemia que tinha 11 páginas. E, no dia seguinte, na reunião de ministros, não, pode voltar. No dia seguinte, na reunião de ministros, houve um grande questionamento dos Estados Unidos em relação à OMS. E olha que, nessa reunião dos ministros de saúde, estava presente também o representante da OMS. E os Estados Unidos questionou a atuação da OMS frente à conduta chinesa. Houve uma polêmica muito grande e a declaração dos ministros acabou tendo somente uma página. E essa declaração, ela simplesmente reconhece a saúde e o bem-estar das pessoas e procura fortalecer a segurança global em saúde, aliviando os impactos socioeconômicos, joga a questão da saúde e foca de novo na questão socioeconômica como resultante da pandemia e reconhece as fraquezas sistêmicas do sistema de saúde. Entretanto, todas as proposições de reforço do sistema de saúde que tinha na proposição dos grupos de trabalho não aparecem nessa declaração. E ela acaba reconhecendo a própria agenda anterior do ano passado de 2019 que falava sobre a questão da segurança global, a questão da necessidade de enfrentamento a partir de vigilância epidemiológica e a questão da importância das soluções digitais e dos itens que já vem vindo na agenda dos ministros de saúde dos últimos quatro anos que é a segurança do paciente e a questão da resistência antimicrobiana. Outra questão importante que aparece no capítulo e que no capítulo vamos dizer é o ponto alto, a reunião conjunta de ministros de finanças e de saúde do G20. Agora, esse foi o ponto alto do capítulo apresentado no e-book. Essa reunião é importante porque a primeira reunião, ela já tinha sido recomendada antes, mas foi a primeira reunião conjunta entre economia e saúde. Essa reunião reconhece o impacto positivo que deve ter investir em saúde, investir no sistema de saúde como fortalecimento da resiliência econômica. Enfatiza a necessidade de uma resposta global e reforça o apoio do G20 às iniciativas da Organização Mundial da Saúde, que já foi comentada pelo Guto, que é o Hector Accelerator e a COVAX, que é o, como fala, o Fórum de Desenvolvimento da Vacina incentivado pela OMS. E se compromete a impulsionar uma economia mais cooperativa internacional, reconhecendo a necessidade de fortalecer o sistema de saúde e também traz à tona essa reunião uma questão que foi colocada na reunião agora da Assembleia Mundial da Saúde, que é a necessidade de fortalecer, reatualizar e o cumprimento do regulamento sanitário internacional. Entre outras coisas, ele também ressalta as importâncias da cobertura universal de saúde, e isso é uma discussão importante que a gente vem trazendo, que a gente tem que conseguir, no discurso das grandes agências, trazer o alinhamento entre o que é cobertura universal e reforço do sistema nacional de saúde. Isso daí não é colocado, mas é um exercício para nós fazermos. E traz também, concomitantemente, a posição dos países que hoje defendem posições mais nacionalistas, ou seja, o documento acaba tendo que reconhecer que os países devem seguir os seus próprios caminhos e cumprir com compromissos anteriores do G20. O que eu acho que é importante para terminar é o seguinte, esse capítulo ele coloca a importância do G20 como um grupo de países que hoje não só é um grupo de países na defesa da organização multilateral da geopolítica, mas é um grupo de importância porque reúne os países que detêm em torno de 80% do produto interno bruto global. Entretanto, o capítulo procura fazer uma leitura crítica da atuação do G20. e isso a gente vai ver agora nesse próximo final de semana vai haver a cúpula virtual dos líderes do G20. Este é o último encontro, é o ponto alto todo ano da reunião do G20. E após essa reunião a presidência pro tempore vai passar da Arábia Saudita para a Itália. O ano que vem passa da Itália para a Índia e em 2022 no final de 2022 vai passar da Índia para o Brasil. Daí a importância de chamar a atenção dos colegas que estão assistindo esse seminário do acompanhamento futuro das ações do G20 até a chegada do Brasil na presidência do fórum do G20. Então, essa reunião que vamos ter nesse próximo fim de semana para nós vai trazer uma surpresa como vai ser a atuação do governo brasileiro, como vai ser a atuação dos Estados Unidos que está numa fase de transição de governo e de outros países. Essa cúpula do G20 vai se concentrar em discutir um posicionamento que ao mesmo tempo que protege vidas procura restaurar o crescimento econômico. Então, não tem jeito do G20 desvincular o social do econômico. Então, isso é uma das questões importantes. Outra coisa que ele vai procurar fazer é a questão da equidade, dizendo que no século XXI as ações internacionais devem fomentar resultados para todos, protegendo o planeta como um todo. E vai também, o G20 tem já dois anos incentivado o potencial da inovação e das questões digitais para diversos campos do conhecimento. E se colocam nesse sentido várias questões para reflexão. O G20 faz declaração e poucos planos de ação para ser implementado. como é que ele pretende, então, acionar a questão de vidas com economia ao mesmo tempo? Isso é uma questão que eu acho que tem que ser cobrada pelo G20, pelos fóruns de grupo de trabalho do G20 da sua cúpula de chefe de Estado. se ele defende o multilateralismo, como é que fica a relação entre o G20, a OCDE e as organizações do sistema nas Nações Unidas num futuro próximo? Como é que o G20, que não é um fundo, contabiliza os seus montantes? A gente vê que essa reunião agora de cúpula vai enaltecer que o G20 contribuiu com mais de R$ 21 bilhões, injetou R$ 11 trilhões na economia e adiou R$ 14 bilhões em pagamento de dívidas. E esses números acabam sendo a soma do que cada país teoricamente colocou em cada uma dessas áreas. Mas fica a pergunta, como que o G20 faz esse monitoramento? como é que ele supervisiona? Ou ele simplesmente faz a soma do número que cada país lhe passa? E, junto com a OCDE, o G20 reconhece a importância dos sistemas tributários e da evasão de impostos e da corrupção. São pontos muito importantes, mas, ao mesmo tempo, se defende a liberdade de mercado. Então, trazer esses dois discursos numa consonância vai ser uma questão muito importante para o G20. Então, muito obrigado e nós vamos passar agora para a próxima apresentação, que é o grupo dos BRICS. Quem vai apresentar é a Cláudia Roirich, que ela já vem acompanhando os BRICS há bastante tempo aqui no CRIS, e ela também organiza o Observatório Global de Saúde pelo CRIS. Cláudia, por favor. Bom dia. Então, eu vou falar sobre o BRICS na COVID, multilateralismo, cooperação em saúde e cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Desde que a pandemia se instalou, o BRICS vem realizando reuniões para tratar da COVID, isso porque os sistemas de saúde dos países vêm enfrentando desafios sociais, políticos e econômicos para lidar com a infecção. O quadro atual é de uma crise no arranjo multilateral e aumento da polaridade dos Estados Unidos e China, e alguns autores vinham mostrando ceticismo sobre a relevância dos BRICS. A pandemia desvelou problemas antigos e mostrou a importância da construção de um novo futuro nas vertentes política, diplomática e sanitária. Então, o objetivo dessa apresentação é dar um breve antecedente de contextualização dos BRICS, falar das vertentes diplomáticas, do contexto político no qual os países estão inseridos, da crise Estados Unidos-China, da importância do multilateralismo para o grupo, a cooperação dentro dos BRICS e fora, na área de saúde e da ciência, tecnologia e inovação. Eu não vou falar aqui da resposta de cada país do BRICS, como é que o sistema de saúde respondeu, mas isso pode ser encontrado no capítulo do livro. Então, fazendo uma rápida introdução dos antecedentes dos BRICS, os países que compõem os BRICS, eles se apresentam como um novo modelo de bloco na ordem mundial, uma alternativa ao que existe, dominado pelo Ocidente. Eles são membros influentes de importantes fóruns internacionais, como a Comunidade de Estados Independentes, a Organização de Cooperação de Xangai, Mercosul, União Africana e Outros. A relação entre os parceiros são baseados nos princípios de cooperação, solidariedade, respeito mútuo e equilíbrio de interesses. Os países do BRICS, eles constituem uma comunidade de interesses econômicos e políticos comuns na governança global. Durante a sua existência, conseguiu formar uma agenda transnacional e, entre as áreas mais importantes, podemos citar a coordenação de atividades desses países nas organizações internacionais como ONU, OMS, e a melhoria do Sistema Financeiro Internacional. Eles realizaram projetos conjuntos de pesquisa, cooperação em saúde, ciência, tecnologia e inovação, mudanças climáticas, criaram um novo banco de desenvolvimento, conhecido como o Banco BRICS. A maioria dos laços cooperativos são bilaterais e não plurilaterais. Os países buscam resolver problemas comuns e consolidar interesses mais pragmáticos, como a colaboração em pesquisa e o contrabalanço do expansionismo ocidental. Eles usam o fórum para avançar em agendas que encontrariam mais resistência nos arranjos multilaterais clássicos. agora eu vou falar um pouquinho da diplomacia, que são os compromissos que o grupo adotou durante a pandemia numa ação coletiva e de ajuda mútua. Em 11 de fevereiro, antes mesmo da OMS classificar a COVID como uma pandemia, os BRICS fizeram uma reunião para tentar afastar a ameaça comum. E como resultado, emitiram uma declaração denominada Declaração sobre o Novo Surto de Coronavírus. Nela, acordaram em cooperar com a China e disseram que o estigma e preconceito deveriam ser repelidos e se comprometeram em estabelecer colaboração científica em doenças infecciosas e esforços para detectar, prevenir e controlar infecções usando tecnologias desenvolvidas pelos BRICS. Depois dessa reunião, outras reuniões se seguiram, como a reunião dos chanceleres e dos altos funcionários da saúde. Nessas reuniões, eles ressaltaram a necessidade de defender a cooperação multilateral e o compromisso com o multilateralismo. Discutiram questões de interação de seus sistemas de saúde e a troca de informações e experiências adotadas pelos membros do grupo no combate à COVID e acordaram em compartilhar essas informações e experiências com especialistas de outros países. Para estimular a cooperação plurilateral de seus países, lançaram uma chamada de pesquisa para selecionar projetos conjuntos em linhas de pesquisa, como pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para testes de diagnóstico, pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e vacinas com reposicionamento de medicamentos, estudos epidemiológicos, inteligência artificial, computação avançada para o desenvolvimento de vacinas, e se dispuseram a criar condições favoráveis para o fornecimento de insumos de diagnóstico, medicamentos, preparações de imunobiológicos, entre outros. E a próxima, a décima segunda cúpula dos BRICS que estava prevista para ocorrer ontem realmente aconteceu ontem. E eu vou falar no final um pouquinho sobre isso. Em relação ao contexto político, é importante a gente falar para poder entender o pano de fundo, o nível de comprometimento entre os países do grupo e os conflitos com os outros países. Então, existe clima para o BRICS existir? Rússia e China são ameaças para os Estados Unidos? Então, vamos tentar entender isso um pouquinho. Em abril de 2020, os BRICS fizeram uma declaração onde salvaguardavam o multilateralismo. Dois processos estavam em curso na era Trump. A tensão bilateral Estados Unidos-China e as instituições multilaterais estavam sob estresse. A COVID só exacerbou isso. Para entender o motivo pelo qual os Estados Unidos estavam culpando a China pela origem de disseminação da pandemia e a razão pela qual os Estados Unidos deixaram de apoiar o multilateralismo, a gente tem que dar uma olhada na estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos de 2017. Esse documento, que é a Estratégia de Segurança Nacional Americana, define como interesses e objetivos estratégicos a promoção da prosperidade econômica e a liderança tecnológica americana e o avanço da influência global dos Estados Unidos. O documento coloca a Rússia e a China como as principais ameaças externas aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Já em relação ao multilateralismo, no sistema multilateral, os Estados Unidos alcançou centralidade mundial e nível de poder sem precedentes. A China, a Rússia e outros países que usam a diplomacia de Westphalia vêm questionando a própria hierarquia desse sistema liderado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, combatem o multilateralismo, se afastaram da Unesco, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, atacou a credibilidade e retirou recursos da OMS, boicotou blocos políticos e econômicos regionais, como a União Europeia, o Nassu, o BRICS, porque outras potências estavam questionando esse arranjo a fim de consolidarem suas posições e obterem benefícios resultantes. De acordo com o Fiore, comparando com a síndrome de Babel, a América ataca os países, organismos e blocos para evitar que as potências questionadoras cheguem ao céu. Ou, de acordo com o Ha-Shun-Shang, os países envolvidos chutam a escada para impedir o desenvolvimento dos países em desenvolvimento. Mas tudo indica que, com a vitória de Biden, os Estados Unidos voltarão a trabalhar com a OMS, acabando com o período nacionalista e isolacionista. Eu queria falar agora sobre a importância do multilateralismo para os BRICS e o papel da OMS. O objetivo declarado do grupo na Cúpula de Brasília de 2019 é o fortalecimento das instituições de Bretton Woods e o aumento do poder regional de cada membro do grupo. Isso porque as instituições multilaterais ajudam os países a atingir seus objetivos e uma paralisia nessas instituições afetaria a formação de uma agenda BRICS. Durante a pandemia, o BRICS e a OMS trabalharam em sinergia para os países enfrentarem as deficiências dos seus sistemas de saúde. O papel de liderança da OMS impôs uma narrativa científico-humanitária sobre a COVID, ajudou a definir políticas de saúde, explicou o processo de contágio, propagação, contenção e conduta, estudos clínicos para reposicionamento de medicamentos, solidarity, até a conduta que não deveria ser usada. Para dar um exemplo de uma ação prática dos membros do grupo, sob a iniciativa da Rota da Seda Saudável e para apoiar o multilateralismo, a China forneceu para o OMS 50 milhões de dólares, mais 2 bilhões de dólares na 73ª Assembleia Mundial de Saúde e a Rússia 1 milhão de dólares. Agora eu vou entrar na parte que interessa mesmo, que é a cooperação dentro dos BRICS. Eu resolvi analisar as diades sempre contendo a China como país fixo, porque a China é o membro mais poderoso do grupo e achei duas diades mais fortes, China e Rússia e China e África do Sul. China e Rússia eu identifiquei como a engrenagem mais suave do grupo. Os anos de 2020 e 2021 foram anos de cooperação, estão sendo anos de cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Isso foi declarado pelos países em junho de 2019. os governos e instituições de pesquisa e empresas estavam engajadas na cooperação anti-epidêmica e veem a saúde pública e a biotecnologia como pontos-chave para ciência, tecnologia e inovação. Esses dois países assinaram um memorando de entendimento para estabelecer um laboratório conjunto para pesquisas de COVID e também trocaram experiências na realização de ensaios clínicos de vacinas para acelerar o desenvolvimento das mesmas. Então, nesse mapinha aqui, eu estou sinalizando acordos que a China fez para concessão de empréstimos ou para receber a vacina prioritariamente, que é a África do Sul e a África, os BRICS na realização de testes de diagnóstico, como está acontecendo no Brasil, na Rússia, na África do Sul. Então, agora, na outra dia de China e África do Sul, o Xi Jinping disse que os dois países, a China e a África do Sul, são países que são bons irmãos e mostrou apoio à África do Sul contra a pandemia. Disse que, uma vez desenvolvida a vacina, os países africanos serão os primeiros a se beneficiar. Em retribuição, o Ramaphosa disse que a China é um verdadeiro amigo e um parceiro confiável da África do Sul. Agora, continuando com as diades críticas, eu identifiquei como Brasil e China e Índia e China. O Brasil responsabilizou a China pela pandemia e pela disseminação, pela origem e disseminação, e o chanceler chinês declarou que um dos critérios para a China fornecer ajuda é como os possíveis beneficiários trataram a China no passado. Um exemplo disso foi a doação de material médico da província de Xixuan para Pernambuco, onde os dois lados mantêm relações amigáveis de irmandade há 28 anos. Desculpa. E já em relação à Índia e China, a Índia agiu no combate de possíveis aquisições oportunistas de empresas indianas, alterando regras, impedindo a China de assumir o controle de empresas quebradas devido à pandemia, cancelou importações de kits de diagnósticos chineses, alegando baixa taxa de precisão, e como pano de fundo, nós tivemos o choque da linha de controle real, onde tem havido reivindicações territoriais entre fronteiras. A Rússia teve que entrar para apaziguar os ânimos. Uma coisa importante que vem sendo falada é que foi discutida na décima cúpula dos BRICS em Johannesburg em 2018, e o assunto foi reavivado em abril de 2020, foi a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento de vacinas dos BRICS. A China, atualmente, ela está com quatro vacinas na fase 3, a Índia com uma e a Rússia com duas e já anunciou uma terceira. Esse centro de P&D de vacinas, ele foi discutido ontem, novamente. a operacionalização dele. Em relação à cooperação extra-BRICS, houve cooperação regional, né, diante dos conflitos internos e externos ao BRICS e do enfraquecimento das instituições multilaterais, os países, os países, diante dos conflitos internos e externos dos BRICS e do enfraquecimento das instituições multilaterais, os países estão lutando para conter a epidemia nos seus países. Então, tem havido cooperação bilateral, bilateral regional e via blocos regionais, mostrando a literança dos países BRICS nas respectivas regiões, o que pode trazer benefícios para cada um desses países. Bom, em relação a essa cooperação entre os BRICS, né, extra-BRICS, o Brasil, via OPAS, ela capacitou especialistas da América Latina em vigilância laboratorial, biossegurança e transporte de amostras. A Rússia forneceu um milhão de kits de diagnóstico do COVID aos países da comunidade dos Estados Independentes. Ensaios clínicos da vacina Sputnik, o acesso prioritário vai ser dado à comunidade dos Estados Independentes, ao SEI, já foi dado para a Bielorrússia e também tem promessa para acesso prioritário para os BRICS, já foi dado, o ensaio clínico está sendo feito na Índia e no Brasil. Também está sendo feito nos Emirados Árabes Unidos e Venezuela. E também fornecimento de vacinas para alguns países da América Latina, como Argentina, Brasil, com transferência de tecnologia e México. A Índia enviou médicos para o Kuwait, Maldivas e Bangladesh, alimentos para o Afeganistão, genéricos para 85 países, disponibilizou sua capacidade de experiência em medicina e saúde pública para os países vizinhos do sul da África, coordenou uma abordagem para a COVID-19, contribuiu com 10 milhões de dólares para o desenvolvimento da plataforma digital, para facilitar a troca de informações sobre a COVID entre profissionais de saúde na região para o Saarq, enquanto os outros países do Saarq entraram com 9 milhões de dólares, quase a mesma quantidade da Índia. E a China durante essa pandemia enviou máscaras e kits para a Coreia do Sul e Irã na chamada diplomacia das máscaras, enviou também equipes de especialistas em saúde para o Irã e para o Iraque, fez um acordo Sinovac para uma empresa estatal da Indonésia para o fornecimento de vacinas à Jakarta, acordo de testes clínicos Wuhan assinou a farm para os Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Peru, fez um acordo da vacina Cancino para o Paquistão e Rússia, que são da OCX, para a Arábia Saudita, e estão em negociação com o Brasil e Chile e promessa de acesso prioritário a vacinas à Mianmar e Filipinas. Em relação à BRICS na iniciativa COVAX da OMS, então nessa iniciativa a África do Sul e a Índia ingressaram no mecanismo para receber a vacina. O Brasil e a China aderiram à iniciativa tardiamente e a Rússia optou por não participar da iniciativa, isso porque ela já tem três vacinas e tem feito cooperação com a China. Tem feito testes clínicos com a China. Os dois países estão trocando testes clínicos. Então a COVAX foi a forma que a China encontrou para tornar a sua vacina um bem público global, nas palavras da própria China. Então eu gostaria agora de rapidinho falar sobre a 12ª, os principais pontos sobre a 12ª declaração dos BRICS que aconteceu ontem, só dar uma atualizada porque a gente já ouve uma mudança de discurso com a vitória do presidente. Eles falaram sobre a revitalização da Assembleia Geral das Nações Unidas e fortalecimento da ECOSOC, reforma da ONU, o fortalecimento da cooperação internacional para enfrentar conjuntamente as ameaças mundiais emergentes, incluindo a COVID, e o fortalecimento da cooperação internacional para restaurar a confiança internacional, o crescimento econômico, preservar empregos, em especial para os grupos mais vulneráveis da sociedade. Eles falam muito em restauração da confiança internacional. Eles reconhecem o papel da ampla imunização contra a COVID, reconhecem a iniciativa COVAX da OMS, a participação dos governos, organizações sem fins lucrativos, institutos de pesquisa e indústria farmacêutica para agilizar a pesquisa e desenvolvimento e a produção da vacina e de uma terapêutica e apoiar a cooperação na terapêutica. Apoiam a ACT-C, que é a iniciativa Accelerator de Ferramentas para o desenvolvimento de diagnósticos e medicamentos e de uma forma justa, equitativa e acessível. O novo Banco de Desenvolvimento está disposto a fornecer 10 bilhões de dólares empréstimos emergenciais para os países membros, fortalecimento da cooperação dos BRICS na área de propriedade intelectual e falaram sobre a operacionalização de um centro de P&D de vacinas e incentivou a sua operacionalização. Reconhecem o papel fundamental da ONU, da OMS, na coordenação da resposta global à pandemia e travaram mais de 100 projetos entre os BRICS no programa Quadro de Ciência, Tecnologia e Inovação, entre diversas áreas temáticas. É isso que eu queria falar, queria agradecer. Ah, e essa cooperação internacional, global, é mais importante do que nunca do que nunca, porque cientistas dos Estados Unidos identificaram na Bolívia agora evidências da transmissão entre humanos de um raro vírus, chapari, responsável por febres hemorrágicas com sintomas parecidos com do ebola e da dengue. Então, a cooperação internacional mundial é mais importante do que nunca. queria agradecer muito e, se alguém que depois quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado, Cláudia. Obrigada a vocês. Agradecemos as informações extras. E agora vamos passar, então, para a próxima apresentação, na sequência, que será a resposta. Vamos entrar agora mais nas áreas, nas regiões, sair um pouco das organizações e das instituições para as áreas, embora em cada área também será focada algumas organizações regionais. Vamos começar com o continente africano, convidar Augusto Paulo Silva, que é um biólogo da Guiné-Bissau, que já foi, inclusive, diretor-geral de saúde da Guiné-Bissau, e há 10 anos que trabalha conosco no CRIS, coordenando a cooperação com o continente africano e participando ativamente na secretaria executiva das redes, tanto redes de instituto, quanto redes de escolas de saúde pública, escolas técnicas da CPLP. Augusto Paulo, por favor. Bom dia. Primeiro de tudo, se me estão ouvindo bem. Sim. E se estão me vendo também bem. Sim, Augusto Paulo, está muito bem. Antes de tudo, gostaríamos de cumprimentar os colegas deste painel, desejar boa recuperação à Ana Helena e ao Paulo Bus, agradecer a presença dos colegas da Câmara Técnica de Cooperação Internacional da Fiocruz, das redes. Foi um grande prazer e um grande desafio acompanharmos o que se passa no continente africano graças à internet para podermos contribuir para o maravilhoso trabalho da equipa do CRIS e seus ilustres colaboradores e levando ainda mais alto a Fiocruz, sobretudo neste momento difícil que a nossa humanidade atravessa. O continente africano, enquanto o terceiro mais vasto do planeta com os seus 1.2 bilhões de pessoas, vem atuando na resposta à pandemia nos seguintes níveis, a saber, que nós tratamos no nosso capítulo, no nível da organização continental, que é a União Africana e sua agência especializada, o CDC África. No nível das organizações de integração regional, os tais seis blocos político-diplomáticos, econômicos e sociais do continente, no nível da OMS para a África, no nível dos Estados-membros propriamente ditos e no nível de intensa atividade de cooperação internacional, tanto bilateral como multilateral. A União Africana, como organização política do continente, teve duas vidas, sendo uma da Organização da Unidade Africana e outra do tempo presente. Desde 2013, na véspera da epidemia do Ébola, a União Africana vinha ensaiando a implementação da visão pan-africana da sua agenda 2063 para uma África integrada, próspera e pacífica, participando ativamente na cena internacional. e a questão de paz é muito cara à União Africana. Mesmo no nosso capítulo não tendo tratado esta temática importante, dado o número de conflitos armados ainda no continente, para além do terrorismo no Sahel e em Moçambique, e agora um grande risco de guerra civil na Etiópia. entre as decisões importantes tomadas pelo chefe de Estado a partir de 2013 antes da epidemia do Ébola foi a criação do CDC à África e porque criar uma agência especializada vinculada à União Africana se uma parte considerável do continente já cooperava com o escritório da OMS para a África sediado em Brazaville no Como. Os chefes de Estado e do Governo não hesitaram e determinaram efetivamente o processo de criação e estruturação do CDC à África. Até hoje não ficou muito claro quais os reais motivos que levaram a União Africana a criar a sua própria agência de saúde pública. Mas a resposta dada à pandemia através da atuação continental do CDC à África parece dar razão à iniciativa dos chefes de Estado e do Governo da União Africana. Nesta secção do nosso capítulo testemunhamos como a Fiocruz teve participação inicial nas tratativas visando a estruturação do CDC à África juntamente com a África do Sul a Nigéria o Níger e o CDC dos Estados Unidos. Só que o grupo de trabalho multinacional criado então pela União Africana não integrou o Brasil nem a Fiocruz. não foram convidados e isso apesar do Brasil ter um acordo de cooperação com a União Africana vigorando até hoje. O nosso capítulo faz uma reflexão sobre essa circunstância. Participaram no grupo de trabalho multinacional 16 países africanos mais a China o CDC da China mais a União Europeia o CDC dos Estados Unidos a OMS entre outros. Achamos importante frisar esses aspectos para compreendermos o DNA do novo CDC África. E curiosamente a base do funcionamento do CDC África são os Institutos Nacionais de Saúde Pública ou as instituições equivalentes dos Estados Membros da União Africana de cujos processos a Fiocruz desempenha um papel crucial tanto a nível da Associação Internacional dos Institutos Nacionais de Saúde Pública e ANF como a nível da Cplp com incidência nos países africanos de língua portuguesa. Pontuamos no nosso capítulo que a primeira emergência de saúde pública que o CDC África enfrenta depois da sua criação em 2017. E beneficiando-se da estrutura e do mandato da União Africana o CDC África pôde estabelecer uma plataforma continental sólida para o enfrentamento da pandemia. Assim, em fevereiro o continente africano registrava o seu primeiro caso da Covid-19 quando a União Africana convocou a primeira e última reunião presencial de ministros da saúde do continente africano. A maioria de ministros e embaixadores dos Estados Membros acreditados em Addis Abeba a capital da Etiópia participaram. Dos países africanos de língua portuguesa só Moçambique participou não a nível de ministro mas sim através do seu Instituto Nacional de Saúde. Esta reunião de emergência foi determinante para os meses que se seguiram não somente pela participação de ministros mas também de organizações da integração econômica do continente das agências de cooperação internacional da China Inglaterra Estados Unidos e de outras organizações importantes como o Banco Africano de Desenvolvimento e a Fundação Gates. Desta reunião emergencial saíram decisões muito importantes ou seja a coordenação da preparação e a estratégia de resposta à Covid-19 as orientações do CDC África por um monitoramento e imposição de restrições e a intensificação de parcerias e cooperação para a preparação e resposta à Covid-19 Desta reunião ainda saiu a estratégia continental de resposta à Covid-19 que vem sendo implementada por todos os Estados membros até o momento com as necessárias adaptações a realidades locais e ficou bastante claro o papel de cada nível na preparação e resposta à Covid-19 a União Africana e o seu CDC na coordenação e mobilização de recursos para os Estados membros sobretudo orientações técnicas insumos e logística no capítulo apresentamos também muitos exemplos de dedicação do CDC África à resposta e como foi acompanhado e apoiado pela cooperação internacional de todos os quadrantes pelo menos até agora podemos considerar a atuação do CDC África como exemplar só depois da pandemia e de uma avaliação mais criteriosa saberemos o que não funcionou e que lições há a aprender para as futuras epidemias também apesar do surgimento do CDC África o papel da OMS África continua sendo preponderante na sua história de cooperação com os países com os 47 países africanos acumulou muita experiência sobretudo aquela trazida da resposta ao ébola que perdurou na República Democrática do Congo até este ano antes de ser dominada para não falar da erradicação recente da poliamilite a sinergia com o CDC África contribuiu muito para a situação que conhecemos hoje da resposta à Covid-19 no continente africano no nosso capítulo também apontamos muitas ações desenvolvidas pela OMS em coordenação com vários atores e parceiros nos respectivos Estados Membros para não deixar as organizações da integração regional de fora uma vez que os casos da Covid não estão repartidos equitativamente no continente então as organizações da integração regional são as bases da implementação da estratégia africana da resposta à pandemia das oito organizações da integração regional oito seis estão mais diretamente envolvidas na resposta à Covid-19 o nosso capítulo termina reconhecendo que a maior força para a resposta à pandemia resiste na existência e atuação firme e coordenada da União Africana e dos seus blocos econômicos à volta de uma estratégia continental conjunta a African Joint Continental Strategy for Covid-19 Outbreak portanto é esta estratégia que move o continente africano no seu conjunto até agora muito obrigado Luiz e obrigado a todos muito obrigado Augusto Paulo sempre abordando um conteúdo importante de forma concisa muito bom muito obrigado na continuidade então agora vamos passar para um continente ao norte do continente africano que é a Europa e para a Europa nós vamos ter uma novidade nesse fórum vamos ter duas apresentadoras vamos começar com a Helena e vamos passar para a Ilka as duas trabalham conjuntamente conosco aqui no Cris já há bastante tempo e a Helena formada na área de relações internacionais e a Ilka na área de engenharia química mas isso não impede as duas de estarem atuantes quanto a nossa cooperação com a Europa com a França especialmente no caso de acordos com o PASTER e é elas que têm acompanhado desde o início a resposta europeia na luta contra a COVID não só dos países mas também das organizações europeias vamos lá Ana Helena por favor primeiro muito bom dia a todas e a todos eu não posso deixar de comentar a satisfação que já está aqui nesse fórum compartilhando o trabalho desenvolvido pelas minhas parceiras e parceiros do Cris com a sociedade com quem tiver interesse esse capítulo sobre a Europa ele vai ser apresentado por mim pela Ilka mas ele conta com uma terceira autora que é a Letícia Castro que está navegando outras áreas bom vocês vão se lembrar que a doença avançou muito rápido na Europa avançou muito mais rápido do que a capacidade de resposta dos sistemas de saúde e do que a capacidade de articulação dos governos foram dois meses que separaram o primeiro caso registrado na Europa da condição de epicentro de segundo epicentro da epidemia no dia 13 de março a resposta inicial da Europa ela foi lenta com os sistemas nacionais de saúde fragilizados esperando muito para conseguir dar uma resposta ela foi desarticulada e ela foi isolacionista vocês vão se lembrar do fechamento das fronteiras que prejudicou a livre circulação de pessoas incluindo trabalhadores no bloco e também a livre circulação de mercadorias incluindo produtos de saúde equipamentos médicos e EPIs proibindo o trânsito desse tipo de mercadoria inclusive reposição de gelo seco é uma questão logística muito forte na Europa a gente viu cenas de protecionismo com proibição de exportação de determinados equipamentos e produtos considerados essenciais e também disputa por esses equipamentos médicos como EPI mas a União Europeia ela conseguiu se organizar em suas diversas instâncias e agendas agências e vem conseguindo oferecer respostas coordenadas tanto internamente quanto no cenário internacional onde ela vem desempenhando um importante papel na diplomacia da saúde como já foi mencionada a importância dela na Assembleia Geral das Nações Unidas vale lembrar que esse livro a gente procurou contemplar abordagens multilaterais e abordagens cooperativas para o enfrentamento da pandemia no tocante a questões sanitárias questões econômicas e sociais e também da diplomacia da saúde em função desse olhar a gente vai ficar mais focada na atuação de atores como a OMS Europa que é o braço regional da OMS e algumas agências da União Europeia em especial a própria Comissão Europeia o Parlamento Europeu que é a única instituição efetivamente eleita da União Europeia o Banco Central Europeu e algumas das suas agências especializadas de saúde como é o caso do SEDC que é o Centro Europeu de Controle de Doenças e da Agência de Medicamentos Europeia o que a gente viu é que apesar do alto grau de institucionalização da União Europeia o bloco não foi capaz de alcançar uma coordenação efetiva na área de saúde ficou muito clara a ausência de políticas públicas em saúde no âmbito da União Europeia e isso muito diferente dos âmbitos econômico social e da diplomacia da saúde onde a gente viu uma resposta muito efetiva e coordenada isso acontece alguns justificam porque a União Europeia ela não tem um mandato para atuação na área da saúde diferente das outras esferas econômico social e diplomática nesse cenário europeu cada sistema nacional de saúde atuou e continua atuando de forma autônoma então a União Europeia por intermédio dessas agências e também a União Europeia elas tiveram um papel relevante na tentativa de coordenar e articular essas ações dos diferentes países então na área da saúde por exemplo a Comissão Europeia que não tem um mandato claro ela se concentrou em mitigar efeitos e proporcionar e comentar medidas de recuperação econômica especificamente na área da saúde a Comissão Europeia coordenou ações como compras conjuntas de material médico e distribuição também desse material e vem atuando muito fortemente no investimento das vacinas a gente vê a União Europeia aportando dinheiro em alguns potenciais fabricantes de vacina europeu compartilhando riscos dessa produção e agora no cenário mais recente a gente vê um movimento de compartilhamento inclusive das eventuais consequências judiciais que podem vir com efeitos adversos da vacina então a indústria farmacêutica já procurou a esfera pública também para compartilhar esses riscos posteriores da vacina além disso no âmbito em outros âmbitos a Comissão Europeia tratou de aproveitar alguns instrumentos já existentes no bloco para reverter aqueles fundos para atuar na emergência da Covid então o Rescue por exemplo que é parte do mecanismo de proteção civil da União Europeia ele é voltado para os desastres naturais como por acões e terremotos e passou a incluir emergência sanitária entre esses desastres naturais para poder financiar consequências da epidemia também o CHUR um apoio de programa a empregos foi adaptado para atender as consequências da epidemia o Rorais o 2020 que é um programa bem conhecido aqui da gente da Fiocruz que é um programa de fomento a pesquisa ciência e inovação ele também foi ampliado e recebeu canais específicos para atuação no âmbito da Covid a União Europeia também lançou o primeiro era Corona Action Plan um plano com 10 medidas de ações coordenadas visando potencializar as ações do bloco nessa área esse plano ele traz 10 medidas e ele propõe coordenar financiamentos de diferentes países ele propõe um balcão único de oportunidades ele promoveu um hackathon ele contempla uma plataforma aberta de dados promovendo a ciência aberta no continente já no âmbito do Parlamento Europeu eu queria destacar a proposta que eles têm de um regulamento do Parlamento Europeu que é um programa de ação no domínio da saúde que é o EU for Help a proposta do Parlamento Europeu é que esse programa venha abordando questões como desigualdade ODS e também se paute nos princípios de saúde única e da saúde em todas as políticas princípios conhecidos aqui da gente então continuando na área onde a articulação da União Europeia é bem forte não dá para deixar de citar o empréstimo de 750 bilhões de dólares que foi aprovado por parte do Banco Central Europeu e a iniciativa inédita da Europa para o mercado internacional contratar uma dívida comum em nome da União Europeia para reconstrução das economias essa dívida vai servir para financiar as economias não só através de empréstimos como também de subvenções modalidades que se equiparam à doação essas negociações elas não foram simples elas levaram dias e elas expuseram dificuldades do multilateralismo em especial nesse caso em relação ao processo decisório que no caso da União Europeia se dá por unanimidade então alcançar a unanimidade foi muito difícil uma outra característica vista nesse momento é que a própria União Europeia já conta com uma fragmentação de subblocos ali dentro e mais recentemente a gente viu uma outra dificuldade desse processo que é a Hungria e Polônia se recusando vetando esse movimento de empréstimo porque ele traz condicionalidades a respeito aos direitos humanos indo um pouco mais agora saindo da Europa indo para a OMS Europa me chamou muito a atenção essa questão do uso de máscara na Europa a OMS só fez a recomendação para uso de máscara em julho e ainda assim essa foi uma questão que reverberou muito na Europa em geral a gente via os jornais europeus comentando muito sobre a obrigatoriedade de uso de máscara quem obriga quem não obriga e chama a atenção inclusive o momento atual onde na hora de reabrir as escolas muitos países obrigaram também por não usar as máscaras nos ambientes escolares isso nos traz a OMS e também essas agências como a Cláudia comentou um pouco não só como agências que trazem a ciência mas como agências que se colocam como mediadoras entre ciência e sociedade colocando esses conceitos científicos de uma forma clara para a sociedade ou pelo menos buscando fazer isso então o papel dessas agências como foi falado no começo ele está muito na publicação de guias de diretrizes e na tentativa de articulação de ações o que caracteriza essas duas agências o SEDC e a Europa é a diferença de espectro enquanto o SEDC tudo é de 30 países que são os 27 do globo mais Noruega Finlândia e Liechtenstein a OMS dá conta de 53 países incluindo a Rússia então como perspectivas posteriores a esse artigo a gente já tem uma declaração do diretor regional da OMS anunciando uma nova fase de cooperação com a Comissão Europeia e suas agências para que eles comecem a adotar uma abordagem tão europeia de saúde e segurança alimentar porque essas agências não se sobrepõem com o SEDC eles estão trabalhando em um acordo inovativo ao OMS para essa segurança em saúde tão europeia a reforma da OMS Europa já começou o diretor geral fez uma série de cortes nas diretorias técnicas e divisões eu entendo que os sistemas de saúde ganham centralidade nos debates e saem fortalecidos quando eles passam a serem diretamente associados à segurança nacional e saúde e finalmente eu quero comentar sobre o SOTEU que é um encontro que acontece entre a Comissão Europeia e o Parlamento para o balanço das proposições esse encontro aconteceu em setembro e a Comissão Europeia reconheceu a necessidade de colaboração com organismos internacionais a necessidade de reformar o sistema multilateral e se coloca como uma liderança nas reformas da OMS e da OMC reconhece que o processo de tomada da decisão da própria União Europeia também precisa ser mais célebre vem falando numa União Europeia da Saúde reforçada em geral a necessidade de construir uma união mais forte no domínio da saúde fortalecendo aquele programa EU4Help e as agências tanto o CDC como a Agência Europeia de Medicamento e criando um novo organismo europeu equivalente a BARDA a Autoridade Norte-Americana de Investigação e Desenvolvimento a Comissão reconhece que a União Europeia deve discutir a questão das competências no domínio da saúde e finalmente quer assumir essa liderança prometendo que vai convocar a próxima Cimeira Mundial da Saúde Ilka passo a bola para você Obrigada Nelena poxa você foi nota mil porque você falou quase tudo que estava lá mas ainda teria muito mais a ser falado eu queria dar bom dia a todos uma satisfação estar aqui parabéns para o Cris que a gente conseguiu isso foi muito movido pelo Paulo a feitura desse livro a 40 a 60 mãos e foi um desafio muito bacana e estamos aqui fazendo esse seminário todos para ver o livro já na internet bem eu convido a todos para ler o capítulo a gente está com muito pouco tempo é importante tem mais dois colegas para falar e é importante ter o debate no final é muito importante isso a gente tem que conversar um pouco a gente quer ter perguntas de vocês então assim o que eu posso acrescentar em tudo isso que ela já falou tem muita qualidade de informação no capítulo mas houve um fato que eu particularmente acompanhei que foi a conferência de doadores em 4 de maio isso não foi uma iniciativa só da União Europeia foi do mundo inteiro e já foi citado aqui e tal mas foi uma coisa muito bacana que eles o objetivo era 7,5 bilhões de dólares e rapidamente conseguiram veio o Macron 500 milhões a Merkel ou mais outros 500 milhões de euros a Itália então assim isso tudo são esforços de não obstante isso que a Ana Helena já comentou que a União Europeia no começo muito não tinha uma coordenação isso ficou claro sistemas de saúde completamente os países caíram em si que não estavam preparadas para uma pandemia dessa magnitude então a União Europeia começou a se envolver cada país para um lado para o outro e essa conferência que foi essa vaquinha virtual mundial global rapidamente e num esforço conjunto o objetivo principal é vacina era tratamento é teste para a Covid então assim criaram depois já foi citada várias vezes a plataforma Act-A de Accelerator Tools Accelerator para fazer as pesquisas em conjunto então assim tiveram uma série de outras iniciativas que estão lá no capítulo e muitas já foram citadas aqui então acho que só para terminar eu queria falar aqui uma coisa que eu acho que a Europa essa crise como Santiago falou no início essa pandemia nunca antes vista é uma oportunidade a gente tem que ver as coisas também pelo lado positivo então uma União Europeia que não existia em fato com essa pandemia a Europa começou a pensar que tem que agir com multilateralismo tem que pensar no coletivo e trouxe a saúde para o centro de reflexão europeu e mundial porque isso acho engraçado que uma coisa que a gente fala muito na Fiocruz tem vários baluartes da Fiocruz que sempre os determinantes sociais de saúde a saúde não pode sair do debate político saúde em todas as políticas aquele aquele artigo da comissão de Osler no Lancet aquilo ali deveria ser uma bíblia de todo o governante então assim a gente dependia muito de alguém entender isso agora se não entendeu por bem está entendendo por mal ficar batendo cabeça e eu acho que agora não tem muito jeito nesse sentido a Europa está entendendo que tem que se unir que tem que ter políticas públicas em que a saúde esteja no centro do debate porque se não tiver saúde não se faz nada e isso é um discurso que a gente escuta muito na Fiocruz é uma ação que a gente vê muito na Fiocruz e agora a Europa está sentindo isso na pele e assim já acabou meu tempo mas nessas reflexões acho que o importante é isso eu vou citar aqui a minha presidente sempre gosta de ver o passado e nessas pesquisas eu lembrei aqui de uma das frases do Montesquieu e ela cabe como uma luva no que está acontecendo hoje na Europa e no mundo ele falou assim alguma coisa parecida com isso se eu soubesse algo que me fosse útil e que fosse prejudicial a minha família expulsá-lo do meu espírito se eu soubesse de algo útil para minha família mas que não fosse a minha pátria ele era um iluminista francês tentaria esquecer se eu soubesse algo útil a minha pátria que fosse prejudicial à Europa ou que fosse útil à Europa mas prejudicial à raça humana considera-lo um crime o Montesquieu falou isso em 1600 ou 1700 e alguma coisa então assim e até hoje a gente tem que viver né vivenciar na própria carne para poder tomar uma atitude né então eu queria lembrar isso e falar também já que eu falei do Montesquieu vou falar também do Beto Guedes a lição sabemos de cor só nos resta aprender é isso obrigado Ilka sempre trazendo para a gente uma uma reflexão do campo das artes para a gente ver que a interdisciplinaridade não só é a nossa fonte mas também presente nas nossas reflexões então vamos continuar é temos agora a apresentação de um continente que não só é provavelmente o maior em área mas também o maior em população né continente asiático é deu muito trabalho para a nossa colega Lúcia que é uma colega aqui do Cris que tem trabalhado com a questão asiática já nos últimos anos se debruçado pelo entendimento dela e que deu até um trabalho né Lúcia tantos países tantos o continente é tão grande que tem muitas sub-regiões dentro do próprio continente então Lúcia por favor bom dia bom dia a todos muito bom estar aqui com os meus colegas de longos meses de monitoramento das regiões foi um aprendizado e sim é desculpa se vocês estão ouvindo por cima é são duas regiões muito grandes diferentes em algumas questões e semelhantes em outras questões que é a Ásia Pacífico e Oriente Médio e eu preparei um tentei preparar um roteiro para eu não me perder porque são muitas questões muitos assuntos e como eu sempre comentei nas nossas reuniões são regiões sempre com muita fofoca e bafafá sempre aconteceu de tudo a cada semana e como Santiago falou deixa eu colocar aqui minha apresentação como Santiago falou a pandemia está dando para ver agora está né a pandemia ela ela surpreendeu as medidas sanitárias no início precisaram ser prorrogadas e acabou se transformando numa grande crise econômica social humanitária de governança e trouxe à tona muitas fragilidades muitas coisas que estavam debaixo do tapete com ausências políticas públicas e também tensões para uma nova ordem mundial foram várias questões eu eu coloquei no final do meu slide o link para o repositório da Fiocruz do Arca porque como eu vou passar muito rapidamente sobre os temas quem estiver interessado pode acessar lá os informes semanais que nós preparamos com mais detalhes com o nome de quem é quem explicando todas essas relações complexas que envolvem a Ásia e o Oriente Médio bom as duas regiões são reúnem 65 países e territórios e tem um quarto da população mundial tem história milenar grande diversidade cultural religiosa socioeconômica e como eu falei tem similaridades quanto as fragilidades e também vivem realidades completamente diferentes em função inclusive das suas fontes econômicas do seu sistema econômico o Oriente Médio vive uma realidade de conflitos históricos alguns são novos em função dos novos arranjos econômicos e políticos tem a fonte de riqueza baseado no petróleo e no turismo religioso então isso teve a Covid teve reflexo para o turismo e também apesar da queda do petróleo também teve reflexo no petróleo porque o mundo reduziu o consumo são desérticos e dependem da importação de alimento então sem dinheiro isso pode se desdobrar numa nova crise alimentar que eu falo mais lá na frente a Ásia tem força de trabalho baseado nos eu pulei? não a Ásia tem a força de trabalho dela baseado nos trabalhadores imigrantes tanto do interior do país para as grandes cidades quanto de outros países vivem a interdependência de cadeia de suprimentos a Covid teve esse reflexo fechadas fronteiras fechados comércios tem a fonte de riqueza baseada em tecnologia de ponta de insumos estratégicos turismo cultural e belezas naturais e ainda sofrem com desastres da natureza e por isso mesmo vários países da Ásia estavam mais preparados para lidar com o Covid porque eles já tinham iniciativas para grandes eventos e emergências e ainda tiveram experiência com a Sars das diferenças que tiveram importância no impacto da pandemia como eu já falei o modelo de desenvolvimento econômico que priorizou mão de obra de migrantes sem cobertura social o país com mais casos exemplos foi Singapura a estrutura organizacional do Estado interferiu a Índia como os Estados Unidos os Estados e as províncias são completamente dependentes o governo central tem pouca gerência sobre eles e isso até atrapalhou muito a Índia nesse caso a dimensão populacional e territorial dos Estados ajudou no controle da pandemia como na Nova Zelândia a capacidade tecnológica implantada por exemplo a Coreia do Sul já tinha testagem ela já tinha por conta da Sars ela já tinha máscaras e todos esses suprimentos de emergência já tinha reserva eles tinham estoque como um bunker os governos teocráticos ou com líderes religiosos influentes atrapalhou muito os países árabes principalmente o Irã cujo Ayatollah que é o líder religioso ele é está acima do presidente e pode inclusive demitir o presidente então esses líderes religiosos não admitiam o fechamento das sinagogas das sinagogas das mesquitas e etc e os países também com maiores maior número de pessoas vulneráveis como os países que abrigam os refugiados os países em conflitos então essas questões foram fazendo a diferença da pandemia em cada um dos países e nas duas religiões e as desigualdades e fragilidades sociais começaram a vir à tona como eu falei alto índice de populacional sem saneamento em água e água em vários locais então a pandemia exigia a higienização e distanciamento os trabalhadores informais imigrantes sem cobertura social inclusive até para os países que tentaram ajudar financeiramente esses trabalhadores eles tinham dificuldade inclusive de acessar esses trabalhadores os refugiados e deslocados uma crise humanitária além de não ter acesso ao dia a dia de medicamento eles não tinham acesso às proteções os sistemas de saúde precários vários com pouca infraestrutura e ausência de profissionais de saúde ou pouquíssimos profissionais de saúde por incrível que pareça o Japão tinha pouco profissional de saúde cargas de doenças tratáveis e evitáveis eles precisaram conviver além da covid com poliomielite sarampo cólera etc e fome e desnutrição principalmente nos países mais vulneráveis de conflito a Ásia Pacífica são 49 países e territórios dois deles são os mais populosos que são a China e a Índia e nesse tempo de pandemia houve uma disputa de liderança geopolítica a Índia se achou capaz porque ela não depende dos produtos chineses em parte dos suprimentos porque ela é uma produtora de suprimentos médicos e de equipamentos e de tecnologia então ela se confrontou com a China mas agora as coisas acalmaram as ações rápidas dos países asiáticos tem por conta como eu falei a experiência em lidar com os desastres naturais e as pandemias então os únicos países que ainda não conseguiram manter o controle da Covid é a Índia e a Rússia os dois por questões diferentes a Índia foi muito atrapalhada no início por conta dos trabalhadores migrantes os casos vocês não devem lembrar foram a mídia dos trabalhadores abandonados caminhando mais de mil quilômetros e eles levaram a Covid para o interior para as zonas rurais então a Índia tem a infestação de Covid em todo todo o país e a Rússia é uma questão política que ocultou muitas informações e não vale a pena entrar nesses detalhes então os governos agora eles vivem os desafios das fragilidades reveladas e da falta de profissionais e da ausência de políticas públicas os danos econômicos vieram por conta da dependência da cadeia de suprimentos da China e do fechamento das fronteiras por conta do turismo naquela região os países entre si tem muito turismo mas também surgiram novas oportunidades por conta dos produtores de equipamentos e insumos que se prontificaram como a Índia fornecer para o Ocidente e também novas oportunidades para os produtores e desenvolvedores de tecnologias o digital foi nunca foi tão necessário a inteligência artificial para monitoramento o banco digital vários aplicativos para rastreamento de contato essas tecnologias foram avançadas bom no âmbito da Ásia Pacífico a rivalidade sino-americana foi um dos maiores problemas e tensos para todos os países asiáticos eles foram bastante pressionados mesmo os aliados dos Estados Unidos como Japão Austrália Índia até para eles essa tensão foi bastante preocupante e eu costumava dizer que eu não queria ser um líder de um país desse nesse momento é essa a disputa comercial entre China e Estados Unidos a Claudinha comentou rapidamente já virou um embate diplomático ideológico mas isso também ajudou os países asiáticos que já tinham uma forma de trabalhar multilateralmente eles buscaram se organizar mais concretamente para justamente garantir uma recuperação econômica a curto prazo reduzir as desigualdades e trabalhar as fragilidades que foram trazidas à tona e também garantir a paz e segurança na região porque essa tensão Estados Unidos e China chegou a ser cogitada como a futura guerra quente e nesse nesse cenário o protagonismo da ASEAN que é a Associação dos Estados Membros Asiáticos eu vou falar aqui para vocês são dez países eles são Indonésia Malásia Filipinas Singapura Tailândia Brunei Vietnã Laos Mianmar e Camboja eles são países com PIBs menores então eles trabalham muito em grupo a ASEAN se tornou nessa pandemia importantíssima e inclusive agora recebeu um papel muito maior com essa assinatura com a China desse bloco que a China trabalhou durante oito anos que é o ARCIP parceria econômica abrangente regional para livre comércio redução de tarifas padronização de procedimentos alfandegários mas eu me antecipei um pouco a iniciativa que buscava um Indo-Pacífico livre e aberto free open Indo-Pacífico era uma iniciativa liderada e defendida pelos Estados Unidos que envolvia acordos comerciais mas também militares e nesses últimos e nesses últimos meses os Estados Unidos intensificaram as ações para consolidar isso e a ASEAN que foi consultada ela em vários países eles eles enxergavam essa iniciativa como um confronto militar com a China e por mais que a China fosse uma situação delicada para alguns países nenhum deles quer entrar em confronto com a China porque a relação econômica é muito grande e muito próxima então eles nos últimos semanas que antecederam as eleições americanas eles ficaram em stand-by observando só aguardando o resultado a eleição do novo presidente americano do Biden foi assim uma cereja do bolo que faltava para que todos assinassem essa iniciativa eles assinaram agora domingo passado reúne os dez estados da ASEAN e os cinco parceiros da ASEAN Austrália China Japão Nova Zelândia Coreia do Sul é o maior acordo comercial do mundo representa 30% do PIB mundial e uma população de mais de 2 milhões e os Estados Unidos não estão nele essa é uma coisa bem significativa a Índia ainda está fora porque ela tinha muita esperança dessa aproximação com os Estados Unidos mas ela não descartou a possibilidade e em breve deve entrar até porque por conta da urgência da pandemia da recuperação econômica esse acordo deve começar a valer já no ano que vem já no início do ano que vem então a Índia não pode ficar para trás e o Japão está pressionando bastante para a Índia entrar o Oriente Médio são 18 países e territórios é um caldeirão em ebulição desde os tempos bíblicos tem rivalidades históricas e lealdades históricas é local de nascimento e centro espiritual de muitas religiões no mesmo local inclusive é é uma região territorialmente bem pequena mas já tem uma localização estratégica ali entre Ásia e Europa é no Mediterrâneo com o Mar Vermelho é rota de comércio e de comunicação por lá passam os cabos de comunicação do mundo tem solo desértico mas no subsolo estão 60% das reservas de petróleo e gás natural do mundo por isso mesmo é palco de disputa por esses valores estratégicos como água petróleo localização e também por questões religiosas mas existem duas coisas que são clássicas os pro-Irã e os contra-Irã Rússia e seus aliados versus Estados Unidos e seus aliados onde você vai ver Estados Unidos você vai ver Arábia Arábia Saudita onde você vai ver Rússia e você vai ver Irã e a pandemia infelizmente não conseguiu controlar os conflitos nem impulsionar a paz até então mas a economia está em crise por conta da queda do petróleo e alguns países que já vinham buscando uma alternativa por conta do petróleo em busca de energia limpa como os Emirados isso foi muito importante eu vou fazer aqui uma partezinha os Emirados Árabes completamente oposto aos outros países ele está caminhando ele tem ele tem energia do petróleo mas ele está caminhando para um caminho de tecnologia de inteligência artificial tecnologia espacial os Emirados acabaram de lançar uma sonda para Marte a sonda dos Emirados foi lançada antes mesmo da sonda chinesa e dos americanos e eles já estão planejando enviar um rover para a Lua toda a ciência espacial traz consigo a inteligência artificial as tecnologias sensíveis e neurociências e etc então os Emirados merecem esse destaque por isso bom a Covid no Oriente Médio teve vários prejuízos em função dos confrontos bélicos com milhões de refugiados e deslocados o Irã é o país que tem mais de um milhão de refugiados sírios e o sistema de saúde do Irã é público e atende esses refugiados mas o Irã vive as sanções americanas que prejudicaram o acesso a equipamentos de EPI etc então o Irã vive agora um colapso é o país com o maior número de pessoas com o maior número de mortos por habitante as infraestruturas de saúde e educação estão colapsadas existe restrição de alimentos e medicamentos como eu já falei outras emergências sanitárias e em alguns países a Covid virou só mais um agrado a crise econômica dos países desérticos que são compradores de alimentos podem se desdobrar numa situação de insegurança alimentar e ainda existem as questões do meio ambiente que trouxeram secas extremas e a praga a praga como a dos gafanhotos que a gente acompanhou esse ano a praga foi eu vou pedir para você adiantar um pouquinho meu Deus eu treinei tanto bom é uma das opções para o Oriente Médio é trabalhar a cooperação multilateral e é o que eles estão começando a fazer está muito interessante a normalização com Israel dos países árabes lá nos informes vocês vão podem entender um pouco o que isso significa mas para a gente aqui de fora o exemplo dos Emirados que assinaram essa normalização outros países árabes já estão assinando e algumas fronteiras já estão sendo abertas e outras relações comerciais estão sendo estabelecidas pode ser que a gente caminhe por uma paz no final e outras possibilidades são os investimentos no âmbito da Rota da Seda que é o maior projeto internacional da China ela eu vou pular nesse momento de pandemia China e Irã assinaram uma grande parceria de econômica e segurança o Irã ganhou um fôlego econômico e a China se tornou um importante jogador geopolítico no Oriente Médio vale a pena eu coloquei aqui o mapa da Rota da Seda da China envolve infraestrutura de construção de estradas ferrovias aeroportos portos isso é muito importante para uma reconstrução a situação dos trabalhadores migrantes como eu já adiantei um pouco obrigou alguns países a reverem essa situação Singapura está revendo em cuidar da situação da 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 social desses trabalhadores e também capacitar os trabalhadores os cidadãos singapurenses para que eles possam substituir esses trabalhadores e a Arábia Saudita surpreendeu agora revendo essa situação porque muitos trabalhadores eram quase escravos e eles agora vão ser donos da sua carta de autorização de trabalho podem mudar de emprego podem viajar para fora do país visitar suas famílias e voltar os refugiados é a situação mais preocupante e porque depende da paz né para se resolver e os casos mais graves são o Iêmen que está devastado em função de conflito com lados opostos da área Arábia Saudita e Irã e eles não conseguem fugir para outros países porque os países vizinhos são justamente os inimigos e os refugiados corringem que são apátridas é uma etnia minoritária fugida de uma perseguição de Mianmar isso já a ONU já classificou como genocídio e agora eles estão ganhando um cartão de identidade fornecido pela ONU assim como cidadãos eles podem ter acesso a alguns benefícios e Bangladesh que abriga quase um milhão deles já pode olhar para eles como cidadãos e possibilidades de trabalho e é isso que é o cenário de oportunidades né essa parceria da multilateralidade e usar os trabalhadores migrantes o trabalho na profissão dos trabalhadores migrantes e dos refugiados para reconstrução dos países né muitos são médicos são engenheiros isso ajuda aqui é o link do repositório Arca com os cadernos da Fiocruz e lá vocês podem ver os detalhes dessa 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 longa confusão quem é quem e como tudo isso aconteceu é isso tá sem microfone Luiz obrigado Lúcia apesar dos 10 minutos além do teu tempo normal depois você acerta isso com o André o André é o nosso próximo convidado vai apresentar os dados do país que vai ser o único país separado porque é um país que é um ator importante no cenário da pandemia da covid por ser o país onde apareceu o início dos primeiros casos e depois como um ator geopolítico importante na disputa com os Estados Unidos e o André Lobato é nosso colaborador do CRIS trabalhou muito tempo no Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde CDTS tem um é um sinólogo importante é e vai fazer a apresentação do próximo e último bloco que é a China é o nosso artista também na montagem das apresentações com seu background de comunicação obrigado André you have the floor obrigado é Luiz bem vou fiz uma apresentação bem visual para comemorar o pré-lançamento do nosso capítulo é dos nossos capítulos e do livro e dessa discussão que o Centro de Relações Internacionais da Fiocruz vem fazendo né a partir do momento em que a pandemia se torna realmente uma pandemia e o mundo para de olhar esse fenômeno como um fenômeno chinês né um fenômeno que ocorre dentro da China aí eu trouxe essa imagem que é um espelho né e uma máscara né pra gente enfim fazer uma reflexão aí em cima dos reflexos né quando a gente faz as análises enfim desse mundo complexo que a gente tá analisando e essa essa apresentação e esse capítulo eles são baseados não só nos informes para o Cris mas também numa sistematização que eu fiz dos informes do Cris né esses informes eles foram a maior parte do seu tempo divididos em três categorias diplomático sanitário socioeconômico e a parte sanitária da China ficou bastante grande em alguns momentos outros em uma parte diplomática e eu fiz também uma uma opa apertei o botão errado aqui perdão bom depois de tantos atrasos eu posso ficar tranquilo tá bom e aí eu fiz essa esse esse resumo né e mandei também através do meu doutorado fiz pro PP assinando no meu e-mail do PP pede uma espécie de boletim pro WhatsApp porque a gente sabe que foi uma época com bastante informação sobre a China eu vou fazer um contexto histórico aqui desse momento em que essa pandemia começa antes da pandemia a gente já tem uma pressão muito grande que vem do governo Biden e do governo Obama em relação ao pivô do Pacífico quando há uma orientação militar e diplomática e da inteligência estadunidense para a área da China né a China fez um cinto uma iniciativa do cinturão em rota que na verdade é uma coisa pra dentro né se sentiu ameaçada maritimamente digamos assim nas suas linhas comerciais mais marítimas fez uma uma iniciativa pra dentro aí vem o governo Trump e transforma isso numa disputa comercial com a própria China exercendo bastante pressão né a gente sabe que empresas muito conhecidas na China como a Huawei foram bastante pressionadas né e ao mesmo tempo também 70 anos de fundação da República Popular que os chineses consideram um dos grandes êxitos né da sua história da sua longa história é num contexto histórico a gente vai ter a guerra do ópio que eu vou falar daqui a pouco a guerra da Coreia que foi rememorada agora num momento em que a China se sentiu bastante ameaçada e uma ideia de rejuvenescimento da China uma ideia de que a China passou por períodos muito ruins há algum tempo e agora ela se fortalece e se revigora no contexto sanitário a gente tem um país que no ano anterior passou por uma gripe suína que matou estimados 200 milhões de porcos teve a SARS que era uma contaminação que no começo ficou parecendo o que era o SARS teve gripe aviária e vem desde bastante tempo aprimorando o seu desenvolvimento científico inclusive com um grande salto na sua capacidade biotecnológica né que momento é esse que a gente está agora nessa perspectiva que eu estou oferecendo é aqui eu boto um artigo do Los Angeles Times as trade wars collates Chinese remember national humiliation a guerra do ópio foi uma guerra porque o consumo de chá principalmente mas também de cerâmica e outros bens da manufatura chinesa estavam deixando algumas potências europeias com um déficit comercial muito grande né então a China foi invadida e passou 100 anos num processo interno muito vigoroso de muita dor também e aí agora a gente vê a Casa Branca quando o Trump lança o Section 3 ou a Sessão 301 em que aponta um problema estratégico para os Estados Unidos que é o crescimento da China especificamente na produção de bens de alta malufatura né tecnológica e aí ocorre né esse surto em Wuhan Wuhan é onde não só fica o laboratório P3 da China P4 da China mas também o coração da rede viária de alta velocidade da China isso ocorre no momento que são esperadas 3 bilhões de viagens né na China então seria realmente um processo devastador e aí houve um período de grande análise desse risco né o que é que está acontecendo hoje nós sabemos na época não se sabia então houve a identificação do problema dentro da China um novo coronavírus transmissível entre pessoas por vias aéreas incubação duas semanas consequências graves sintomas similares né análise das linhas de ação a gente sabe que teve um período aí de compressão e essa análise foi parar tudo tratar todo mundo né e aí houve realmente um grande esforço em que ou você estava de quarentena né no país ou você estava ajudando alguém a estar de quarentena né e aí houve uma reorientação produtiva né que permitiu uma tomada unificada de decisão entre 15 de dezembro e 20 de janeiro e aí agora a gente vai ver que na verdade a China ela ajudou a achatar a curva sanitária global a gente sabe que esse processo de necessidade de achatamento de curva foi basicamente o que sustentou o argumento científico para a quarentena na China e aí a gente vê que a partir do isolamento de Wuhan né a China se estabiliza as outras províncias vão se estabilizando eu coloquei aqui uma frase né de Feliz Ano Novo aqui está escrito sem doenças não invadirão Feliz Ano Novo mantém a sua família unida segura e tranquila né tranquila no sentido de que não vai haver um grande movimento e aí as três principais né eu queria destacar do ponto de vista sanitário as três principais instituições foram o Centro de Controle de Doenças da China né foi a Comissão Nacional de Saúde e o Conselho de Estado né essas três organizações da sociedade civil da sociedade chinesa atuaram fortemente na resposta a partir do momento em que a solução do problema foi nacionalizada o Partido Comunista Chinês também pela sua estrutura né e pela sua orientação teve um papel muito importante no lado militar no lado da organização das associações civis aqui está a foto da Chen Wei que é uma major general chinesa aplicando responsável pela biodefesa do país aplicando a primeira dose experimental para uso específico da vacina e é claro a própria sociedade chinesa ampla que se uniu que acatou as questões epidemiológicas que entendeu o processo e pôde logo depois celebrar uma vitória contra essa pandemia dentro da China entretanto essa não necessariamente foi a visão que houve no mundo todo houve um processo de exacerbação do que do quase uma mistura dos problemas que a China representa estrategicamente para os Estados Unidos digamos assim e uma noção de de que a própria China era uma espécie de vírus do sistema internacional houve alguns países que falaram isso houve chanceleres falando isso até de países próximos a China que ajudaram a construir a ordem multilateral com a China e aí eu botei aqui uma foto de um vírus para a gente saber um pouco a diferença inclusive feito pela que é uma universidade chinesa é é difícil saber o quanto a problematização das soluções sanitárias na China dificultou depois a instalação dessas soluções sanitárias nos próprios países eu coloquei aqui por exemplo uma matéria do Wall Street Journal que é uma poetisa em Wuhan reclamando da quarentena dizendo que a quarentena era enfim que ela enfim fazendo contestão da quarentena reclamando dessa de estar de quarentena digamos assim e uma matéria mais recente do Financial Times é que a própria matéria parece enfim ter uma relação diferente com o seu título em que fala o que deu errado em Wuhan sendo que até hoje a questão dos fechamentos e dos lockdowns permanece então aqui eu coloquei algumas das várias observações que foram sendo feitas ao longo desse processo temos aqui o Butantan quando começou a fazer sua parceria com a China temos aqui uma imensa quantidade de referências à saúde global e a contenção da pandemia feita principalmente pelo presidente Xi Jinping uma questão importante para a nossa relação bilateral que é a reativação dos mecanismos existentes e o planejamento dos próximos e também algumas questões econômicas que foram feitas na China que é um país que por um lado mantém uma certa austeridade mas por outro também tem políticas macroeconômicas muito distintas então vamos falar aqui um pouco sobre essa diplomacia chinesa o BRICS faz parte de um dos principais engajamentos da relação e dos resultados da boa relação bilateral entre Brasil e China foi criado um banco o aspecto de saúde vem sendo desenvolvido entre esses países com eu acho que mais fortemente com a conferência de Tianjin mas esse processo ele está um pouco talvez estagnado a gente sabe que alguns processos são delicados como a construção de um centro de vacinas que vem sendo formulado exposto nos documentos constantemente desde 2018 quando a África do Sul pensando em como reorganizar o seu sistema sanitário seu complexo industrial sanitário propôs isso é bom lembrar que Índia e China são as maiores produtoras de fármacos do mundo e o BRICS está se mantendo teve reunião ano passado teve reunião esse ano virtual ontem então é um espaço de cooperação é um espaço que demonstra a vontade de diálogo a Lúcia mencionou agora recentemente que o pivô do Obama foi acompanhado também por uma questão comercial e essa questão agora reverberou numa assinatura de um acordo de livre comércio que não estão nem em Índia nem Estados Unidos que participavam da formulação da proposta anterior a China então com o seu complexo industrial de saúde que vem se sofisticando atualmente tem 15 vacinas em diferentes formas clínicas sendo analisadas isso aí eu tirei do index de registro de testes clínicos da China para a Covid-19 tem 760 entradas tem pesquisas de todos os tipos desde como evitar contaminação dos dos agentes médicos e etc e gostaria de dar aqui destaque para essa questão da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma que é a questão que vai acompanhando a execução dos planos e a sua formulação também dos planos flucanais eu achei bastante interessante a previsão de aumento dos laboratórios P3 e P2 de acordo com as organizações administrativas ou seja seria mais ou menos como se tivesse um P3 em cada capital do Brasil e um P2 em cada grande município de cada estado a ampliação do tratamento com centros hospitalares ou seja a partir de agora existe uma visão de como os estádios devem ser construídos como relacionar a medicina tradicional com a medicina ocidental porque a medicina tradicional chinesa ela teve um impacto importantíssimo na recuperação dos casos e principalmente em que eles não se transformassem em casos graves e aí existe também a proposta de uma coordenação para linhas de produção segura com estoques para surtos em nível internacional ou seja que nós estejamos preparados para uma próxima pandemia e não sei se eu ainda tenho algum minuto mas eu gostaria de apresentar aqui uma proposta que eu estou desenvolvendo para o meu doutorado que é uma forma de analisar algumas dessas questões a gente percebe no caso chinês que ele oferece uma heterogeneização da governança de regimes jurídicos e propondo novos atores e novos mecanismos como agora teve essa área de livre comércio a gente sabe que as vacinas elas tem uma demanda muito estipulada a partir do momento que você tem uma vacina que ela é segura que você garante a distribuição são doses de centenas de milhões a China está preparada para o ano que vem está se preparando para o ano que vem poder disponibilizar um bilhão de doses a formulação de redes de laboratório ou seja quais são quem se relaciona com quem quem lê o paper de quem quem analisa o que dentro das coisas as forças simbólicas que vão governar a legitimidade então assim esse tensionamento informacional entre Estados Unidos e China causou por exemplo um aumento da desconfiança com a China nas sociedades europeias e estadunidenses por exemplo e a demanda institucional ou seja por exemplo reuniões como essa capacidade de compreender o que é que está acontecendo então me coloco aí disponível e agradeço muito a todo mundo aí do CRIS pela oportunidade e é isso muito obrigado André chegamos então ao final desse seminário que foi bastante desafiador para nós imagina um seminário em que temos dez apresentadores conseguimos bater no tempo previsto isso foi sensacional não tivemos muitas perguntas até porque o público colabora conosco nesse tipo de iniciativa tivemos muitos elogios muitos elogios e gostaria de relevar aqui alguns comentários que eu acho importante que foi como é que como que esse seminário mostra a importância da relação entre economia meio ambiente saúde né eu acho que esse é o nosso mote o nosso objetivo com esse tipo de publicação de seminário de discussão dentro do centro de relações internacionais de saúde mostrar como as determinações sociais elas vão é num âmbito internacional é perpassando as fronteiras dos países e mostrando como desigualdade social economias é você ficou mudo Luiz nós estamos chegando ao final e também a pilha dos microfones estão terminando vou aproveitar para convidar todos para os próximos seminários a semana que vem vamos ter um seminário bastante importante bastante interessante sobre a segurança alimentar em tempos de pandemia com pessoas da Cepal com pessoas da Pau e de base no dia 2 de dezembro vamos ter um seminário no dia 2 de dezembro no âmbito do congresso da associação internacional de institutos de saúde institutos nacionais de saúde pública no dia 8 de dezembro vamos ter um seminário especial curto mas sobre a questão o combate a covid no Brasil e no Japão no dia 9 no dia seguinte vamos ter uma segunda fase desse tipo de seminário relacionado com o lançamento do livro da diplomacia da saúde da pandemia da covid-19 reflexões a meio do caminho será mais centrado na questão do continente americano e convido vocês todos para participarem e por fim o último seminário no dia 16 de dezembro será um um seminário de reflexão sobre a diplomacia da saúde e a pandemia da covid-19 trazendo diversas áreas do pensamento da diplomacia de saúde fechando esse ciclo teremos Michele Bachelet falando sobre direitos humanos a Mariângela Simão da OMS falando sobre a questão das vacinas a última atualização da OMS em relação às vacinas Carlos Gadelha fechando a questão da discussão econômica e perspectivas pós-pandemia e o Rubens Belfort presidente da Associação Nacional de Medicina e vamos contar com palavras da presidente Inísio Trindade encerrando essa sessão e o ano de 2020 então convido todos vocês a continuarem nossos ouvintes diletos dos seminários avançados de saúde global diplomacia da saúde José Roberto Ferreira agradeço a presença de todos conseguimos no máximo da nossa audiência mais de 70 pessoas foi bastante importante muito obrigado a todos bom dia e até a quarta-feira que vem